Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos! Depois o PG reclama que você começou de uma vez, é isso aí? Eu avisei, bati, falei, vamos começar, põe o fone, vamos começar, põe o teu fone. O PG veio, olha lá, tá desatento. Vai, com amor, vai. Isso. Ah, ficou ótimo, obrigado, viu, Brunão? Você é DJ, tem que ficar um pra fora. Ah, obrigado, viu? Maravilhoso. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz, mais uma vez. Tá acontecendo ainda, meu filho? É que eu tô tentando me arrumar aqui. Se tiver um pouquinho de canseiro no olho, é que já é a terceira do dia. Se o Vona fosse DJ, eu colocasse pra fora assim, ó, travagem angular aqui, grossa. Porque tem um cupim, né, mano? Galera, vocês não sabem, o Vona aqui atrás, ele tem um cupim de boi. Ele tem, mano, é o Camelo aqui. Mostra o cupimzão aí pra galera, o Vona. Vira de lado aí, Vona, na câmera. Vira de lado aí, Vona. O gordo tá comendo, ó. É, não tá legal, só vira de lado. Isso. Olha lá, ele tem um cupim, você tá vendo? É um... Chama-se quadrúceps. Se casqueirar aquilo ali, mano... Ou casqueiradinho... Casqueiradinho, fica top, velho. Canibal, alegria dos canibais. Não, mas alegria mesmo, porque é comida pra uma semana, né? É, lá, pra você ir. Pra tribo inteira. Provavelmente com o Brunão vão se enganar, né? Vão acabar tendo triglicérides depois com ele. Ô, Farla, o menino tá tão gordo, velho. Vou fazer uma tatu, cobrar por metro quadrado, velho. O Brunão vai colocar cinto, tem que ser com o bumerangue. Ele saiu do carro do Face esses dias com cinto, o carro pareceu uma pochete. Ele esqueceu de... Viagem de Uber do umbigo até as costas é 18 reais que paga, velho. Fui dar volta nele esse dia atrás e cobraram 5 reais de Uber. Os gordos se ofenderem muito legal, velho. Aqui, olha lá, o cara tá tão bundudo que se ele peidar no vaso, faz bolha na caixa d'água. Que não é o meu caso, né? É o caso do Vona, porque... Eu não tenho bunda, mano. Eu falo mesmo, tô nem aí, hein? Alguém quer, ó, pagaram já o implante de cabelo pra ele, eu preciso de bumbum. Por favor. Ah, você quer pôr um silicone? Você quer pôr um silicone? Não. Ah, Vona, vai pra fazer... Deixa eu explicar, é funcional, as minhas calças não param. Ah, Vona, você trinca, mano. Toda hora eu tô de rego de fora. Você trinca, mano. Não trinco nada. Pra que você quer bunda, Vona? Gente, é funcional, é meu sonho. Os ossos de... É uma boa pergunta, hein? Pra que eu quero bunda? Os ossos de Davi tá revirando o túmulo assim, ó. Eu tenho que andar com suspensório, porque não para a calça. Eu não tenho bunda. O que ele não tem de bunda, ele tem de teta. E o C de ruga. Calma, amigo. Estamos com um pastor aqui. Esse é o problema. O cara que tá aqui hoje... O cara que tá aqui hoje, a gente é muito amigo, sabe? E é pastor, ó. Você acredita? Então fica num ambiente muito seguro, assim. Pode puxar perto da boca aqui, ó. Pode puxar, fazer o que for. Gente, hoje nós temos a honra... Fala, amigo, velho. O prazer, valeu prazer. O privilégio... Isso. De receber aqui o nosso amigo, o pastor Farley Labati. Ninguém sabe quem é. Escreve Labatute. Ninguém sabe quem é, só sabe o Labatute, cara. Escreve Labatute. E aí tem que falar errado e escrever de outro jeito. Fala, amigo, velho. Fala, cara, velho. Ô cara, tá aí, cara? Muito bem-vindo. Muito bom, muito bom estar aí. Eu cheguei ali embaixo, o Matheus falou Cara, tem uma mulher aí, incrível, cara. Currículo, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Doutora, assim, que lá, filosofia de não sei o quê. Eu não sei nem como que ele decorou tanta coisa. Eu falei, cara, que bom, porque a única coisa que eu tenho no currículo é que eu sou amigo do Brunão, cara. Que já não dá aquela moral mais no Brasil. É, se é amigo do Brunão, mais 200 reais, você come no cocobambu. Mais 200 reais, talvez não. Talvez não. A gente come de graça o cocobambu. Agora, velho. Ô, você acredita? Conta pro Farley. É mesmo, cara. Conta aí. O Hub proporciona uns negócios pra nós, cara, que eu e o Vona, catamos as garotas, vamos lá no cocobambu, almoçar. As esposas. É, claro que hoje em dia é um programa gospel falando isso. As garotas. Não, gente. As esposas. E aí, comemos, pedimos e tal. Aí, de repente, vem o gerente. Oi, tudo bem, senhores? Sou fulano de tal, gerente aqui da casa. Em nome do... Qual que é o termo que ele usou mesmo, Vona? Do... Do nosso diretor. Em nome do diretor, fulano de tal. Como é que é o nome dele que eu esqueci? Eu tô procurando aqui que eu esqueci. Ah, eu esqueci. Em nome do nosso diretor, o almoço de vocês é uma cortesia da casa, não sei o... Aí eu e o Vona olhamos assim e falamos... Oi? Será que confundiram a gente? Não, ele é muito fã do podcast de vocês. Caramba, hein, cara. E tal, tal, tal. Brincou, falou da minha careca. O Arthur. O Arthur. O Arthur. Quer te ver sem o boné, não sei o que. Amanhã eu tô indo lá. Traz o Brunão aqui, que o outro... O gerente não conhecia, né? Traz o outro apresentador aqui, que ele quer dar o almoço pra vocês. Eu falei, caramba, a gente tá ganhando almoço no Cocobambu. Não. Vencemos na vida. Vencemos. Vencemos na vida. Quando eu publicar, manda um vídeo pra ele lá, pra ver se eu ganhei o almoço. Abraço, Arthur. Ô, Arthur. Abraço. Obrigado. Voltamos mais, né? Porque não tem dinheiro pra gasolina. E aí, Farley? Inclusive, o Brunão não veio a hora de ir lá. Toda hora ele fala, a gente precisa de um Cocobambu. Cobra só de raiva. Precisa abrir aqui, gente. Precisa abrir. Arthur, abre aqui no Vale do Paraíba, Arthur. Por favor. Ô, Farley, como é que você tá, meu amigo? Ô, cara, bem demais. Feliz. Feliz de estar aí. Saudade de vocês. Bom demais de estar aí. Farley já veio divulgando aqui. Já veio. Realizado, né, cara? O que que tá escrito aí nessa camisa? Camiseta? One Cornerson. Cara, a gente anda como igreja muito aliançado hoje com o pessoal da One, né? Que é o pessoal do Alessandro Vilas Boas. Não é uma cobertura, mas a gente tem uma amizade, assim. Uma aliança. As igrejas têm muitas afinidades, né? E a gente faz uma conferência por ano chamada One Cornerson, que a gente junta daí os dois ministérios e junta o povo todo em Curitiba lá. É muito especial. Ah, então é a camiseta da conferência. Isso. Legal, cara. Bom demais. Agora tem que acrescentar. Aí cada amigo que se chamar a gente já tem que ter, já tem que acrescentar uma morada aí. É, a gente vai montando uma frase daí. É, vai virando um... A morada precisa de uma pedra angular. A cornação na pedra angular, né? Aí, ó. Aí, ó. Em inglês, em medina. A morada é pra isso. Tô bem, o cara, hein? Alô, Leroy, patrocina a conferência. Leroy? Nossa. Entendeu. Entendeu. O cara no podcast tudo patrocina agora. Inclusive, a gente tá comendo aqui o salgadinho da marca líder do mercado, mas a gente vai falar o nome do que é. Eu vou falar pra vocês, porque não tem patrocínio. Lógico que tem. É uma chip. Isso aqui, ó. Patrocinou a gente. Pro Marque. Obrigado. Não tem nada a ver. É baqueta. Muito bom. O Farley, curitibano. Apresenta aí pra turma aí, cara. Cara, eu sou curitibano. Que mais quer que eu fale, cara? Sou pastor. Casado com a Dani. Pai do Caleb, da Nicole e da Louise. Tem três filhos. Que sensação térmica de 7. É. Tinha um diagnóstico que não podia ter filho. Sério? É, e agora eu vou ter que fazer uma vasectomia pra consertar o que Deus fez. E é isso. Sério mesmo? E era você ou a Dani? Não, eu tinha. A gente, acho que no segundo ano de casamento, a gente começou a tentar engravidar. Essa gravidez não vinha, né? Por bastante tempo. E aí a gente foi no médico dela e ele falou, ó, vocês estão acompanhando o ciclo menstrual, né? Pra ver os dias de... Segundo ano de casado, você fez isso? A gente começou a tentar engravidar. E, cara, não engravidava, né? E aí a gente foi no médico dela, que é um cara cristão, inclusive, assim. E a gente falou, olha, a gente está tentando, está conseguindo. E ele falou, ó, vocês estão acompanhando o período de fertilidade e tal? Eu falei, não. Ele falou, então vou ensinar vocês a acompanhar os ciclos aqui. Se em seis meses vocês não engravidarem, um de vocês dois tem um problema. E, cara, a gente tentou, eu acho que oito meses depois, nove meses. Pensei que seria oito vezes. Em seis meses. Treinar bastante. Não foi tanto assim, né? Rapaz. Caramba, você está puxado, hein? Que inveja. E aí, cara, a gente... Aí não veio a gravidez e eu fui fazer os exames e aí o médico... Foi você direto. Os dois, né? Cada um foi para um especialista diferente. E aí o cara olhou para mim e falou assim, olha, teu quadro é o seguinte, você nunca vai ter filho de forma natural. Eu falei, cara, é mesmo. Ele falou, ó, para que um espermatozoide fecunde o óvulo, você precisa de 150 mil batendo no óvulo e liberando uma enzima para um fecundar. Ele falou, cara, você não tem nem perto disso. Eu falei, credo, cara. Ele falou, e piora. Ele falou, do pouco que você tem, metade é morta. Nossa. E a outra metade não tem motilidade. Eu falei, que é isso? Ele falou, cara, eles não se mexem. Eu olhei para a Dani e falei, amor, estou meio falhado. Vamos achar os Lázaro aqui. E, cara, tinha, eu lembro que na época, isso foi mais de 10 anos atrás, um ciclo. Como é que é essa notícia, velho? Cara, foi zoado, né? Porque eu sonhava em ser pai desde moleque, assim, sempre adorei criança e tal, né? E aí eu saí de lá porque o cara falou assim, ó, você só vai ter filho se você fizer inseminação artificial in vitro, que é aquela mais difícil de fazer. E ele falou, ó, eu conheço o seu quadro, faz rápido, porque daqui a pouco nem isso. Na época, cara, um ciclo custava R$ 12.500. Nossa. E a sensação térmica hoje de... R$ 40,00, R$ 40,00. Cara, é por aí, eu acho. E eu tinha acabado de vender um terreno, eu tinha até uma grana para fazer um ciclo. Ele falou, ó, 33% de chance de engravidar. Cara, só que eu saí de lá e me deu uma sensação de que não era isso, sabe? Tinha uma história aí. É, eu saí conversando a Dani, cara, vamos fazer e tal. E eu abracei uma verdade para mim. Eu falei, ó, Deus escolheu as estéreis, mas eu vou tomar esse negócio para mim. Porque, cara, eu não sei se vocês já perceberam, mas Deus, ele gosta de complicar, né, cara? Porque Deus chega para um cara chamado Abraão e fala assim, olha, eu vou escolher você para alguma coisa. Para que Deus escolheu, cara? Fala, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ter filhos mais numerosos que as estrelas do céu, que o pó da terra, que a areia do mar. Através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Esse cara era justamente casado com uma mulher chamada Sara, que era? Estéreo. Deus faz um milagre, né, nasce Isaac. Isaac se apaixona por uma moça chamada Raquel, vai dar continuidade à promessa. E aí Raquel era? Estéreo. Aí Deus faz um milagre, os dois têm gêmeos, né? Jacó e Esaú, Jacó dá continuidade à promessa e ele era? Estéreo. Vai se lascar, né? Não, tem nível. Cara, tipo, Deus gosta de complicar. E eu lembro que eu tomei isso para mim. Falei, ó, Deus escolheu as estérias, mas eu vou tomar posse disso aí. E, cara, eu não lembro exatamente como que foi. Na minha cabeça, Dani, que é melhor com o tempo, assim, mas foram uns dois anos. E a gente estava numa reunião de oração um dia. E o pastor Marciano, que é o pastor que assumiu a comunidade Alcance lá no lugar do pastor Luciano Subirá. A gente não tinha muito relacionamento na época. Porque ele chegou e falou, cara, eu tenho uma palavra de Deus para você. A sua esposa está aí? Eu falei, tá. A gente se conhecia pouco. E ele falou, por que vocês não têm filho? Eu falei, cara, eu tenho um diagnóstico e tal. Ele falou, mas Deus me falou que está dando um filho para vocês. Cara, eu tomei aquilo como verdade, vibrei. Eu tinha uma impressão que uma hora alguém ia me dar uma palavra e ia acontecer. Aí, 15 dias depois, assim, a Dani começou a passar mal. A gente foi fazer os exames e estava grávida, cara. Aí, num espaço... Aí, a gente sempre falava de ter três filhos. Quando o Caleb estava com um ano, a gente falou, não, vamos dar uma segurada, né? Acho que o cara estava grávida de volta. Aí, depois, não deu nem para pensar direito e já veio a terceira. Por isso que eu falo, agora vou ter que fazer uma vasectomia para consertar. A Dani me deu um susto esses dias ainda, cara. Falei, Farley. Eu falei, o quê? Ela falou, a minha menstruação está atrasada. Cara, já me deu uma tela branca. Falei, misericórdia. Erro 414. Cara, me fechei no quarto. Falei, Deus, eu não tenho estrutura emocional, financeira, psicológica. Está quatro, quatro não dá. Aí, eu respirei, falei, saí e falei, Dani, quer saber? Tem três, quatro? Nós vendemos o carro, compramos uma Kombi, fazemos uma pintura rica e já era. Vem de anel de coco, né? E tome. Te ensino a fazer uns miçangas aqui. A gente vai arrebentar o evangelismo. Minha arte, minha arte. Sabe o evangelismo com as miçangas, lembra? É bom, legal que as crianças já fazem uma linha de produção, né? Já tem quatro. Mano do céu. Estão quase chegando na adolescência agora, cara. Comem. Meu Deus do céu, cara. Cada rolezinho fica 500. 1.500. Você não sabe para onde vai. Eu falei, vou botar tudo. Em Curitiba ainda, amigo? É, cara, não é mole, não. Em Curitiba ainda. Na pandemia, cara, meu filho comeu metade do bairro italiano lá. Por aí, cara. O bairro era meio Detona Ralph, né? É. De comida. É o come-come. Mano do céu. Estão com quantos anos, eles? O Caleb, 11. A Nicole, 9. E a Louise, 7. Como é que eu te conheci, Farley, uns anos atrás, você sendo um dos pastores da comunidade Alcance, igreja fundada pelo pastor Luciano Subirá, você era um dos pastores da equipe lá. Quando eu te conheci, você era o pastor de jovens lá, né? Como é que aconteceu essa conexão com o Luciano lá atrás? Cara, e quando eu tinha, eu imagino que uns 17 anos, até vi você falando, inclusive, dessa palavra aqui que eu recebi, sobre o que eu ia escrever, inclusive, lembro de você falando que eu até falo desafinado, né, cara? Era ele. Ah, eu falei? É, falou. Eu sou tipo um chofar, cara. Você já viu que você nunca vai ter um cara que toca chofar na igreja que toque no tom da música. Nossa! Nunca! Pode ter 200 chofars, já viu? Ah, Deus me perdoe. Mas eu acho que o dia que o cara tocar o chofar no tom da música que tá tocando vai rasgar o céu, não vem de um cavalo branco. Inclusive, fica aí em direção, amiguinho. Isso é quase impossível. Não rola, né? É, não rola. É, até me perdi do que eu tava falando. É o chofé. Então, ah, lembrei. Cara, eu comecei a ler com 16 anos, muito material cristão e me apaixonei por isso. Parecia a coisa mais legal do mundo você escrever alguma coisa no seu quarto e isso tocar o mundo, às vezes, né? Então, isso aí já parte da sua conversão também. Cara, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais se converteram, eu tinha um ano de idade, mas as primeiras experiências pessoais com Jesus, assim, foram com 13 anos. E aí, isso aí deve ter sido ali com 17, 18 anos. O primeiro pastor que me discipulou, que foi o Silas Fernandes Souza, um cara que tá em Uberlândia hoje, Igreja Monte Hebron. Esse cara foi muito importante na minha vida e foi um cara que profetizou que eu ia escrever. E eu fiquei com esse negócio no meu coração e eu lembro que eu fui ver o Luciano pregar um dia na CCC, a Comunidade Cristã de Curitiba, uma igreja preciosa de amigos lá em Curitiba, e eu vi ele pregando, cara. Isso foi em 2004, se eu não me engano. E eu falei, meu Deus, o que é esse cara, velho? O conhecimento, o depósito. E era um cara que tinha vários livros escritos. E ele me marcou muito. Alguns anos depois, eu acho que ele foi pra Curitiba em 2006, se eu não me engano. E aí eu saí de uma igrejinha que eu era, que eu era líder de jovens, e comecei a visitar. A minha ideia era visitar algumas igrejas. Eu fui uma vez no alcance, uma vez só. Eu falei, cara, aqui é meu lugar. E eu fui muito atrás do Luciano, por causa do ensino. Eu não conhecia ninguém que escrevia. Hoje até é uma coisa mais comum. Cara, em 2007, isso não tinha muita gente escrevendo. Eram mais escritores de fora, né? Exatamente. E eu falei, eu tenho que colar nesse cara. Então, eu fui pra lá, pra alcance, por causa dele. Nisso, você já tinha se descoberto, na época, com essa vocação mais mestre? Cara, olha que interessante. Eu tinha um livro publicado já, quando eu fui. Eu tinha acabado de publicar um livro. Em 2007, eu publiquei um livro chamado Geração de Adoradores, Evitando Desvios e Alcançando Avivamento. Falava muito sobre todo aquele despertamento do Brasil. 2007. Eu escrevi... Foi dois... Um ou dois anos depois do Paixão Foi Glória Curitiba? Não. O Paixão Foi Glória Curitiba foi em 2000. Ah, tá. Então foi... É a gravação. Foi em 2001. E saiu em 2001. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que foi isso, é. Foi isso. Foi gravado em 2000 e saiu em 2001. E foi aí que explodiu aquilo, né, cara? Todo aquele movimento de adoração. E, cara, algumas coisas começaram a se desviar com o tempo, né? A gente via que Deus fez algo muito genuíno, mas algumas coisas iam se perder. E aí, em 2004, eu escrevi esse livro falando daquilo que eu entendia que era... Onde a gente estava se perdendo ali na curva do avivamento. E aí, esse livro foi publicado por uma editora lá em Curitiba, D. Santos. Em 2007, o David fez o prefácio para mim. Inclusive, na época, o David Kilo, né, cara? Cara que puxou muito, né? Com o Dan, com o Silvio. Com o Silvio, né? Em 2001, né? E aí, então, eu cheguei lá e eu tinha uma história, né? Eu tinha um livro publicado, eu juntava alguns pastores para orar pela cidade, eu fazia alguns eventos já. Então, eu cheguei... Mas, quando eu cheguei no Alcance e eu vi, cara, quem era o Luciano, quem era a igreja, eu parei por opção minha, ninguém pediu isso. Eu parei tudo que eu fazia fora para me envolver com a igreja local. Porque o meu sonho sempre foi que a minha igreja me lançasse. Eu não queria ser um cara freelancer no reino avulso, né? E aí, cara, era muito pequena a igreja, lá foi muito rápido essa aproximação. Eu fiquei 13 anos lá, né? Então, eu fui o pastor de jovens, eu acabei, com o tempo, assumindo a parte de ensino da igreja. Então, tudo que tinha que ir relacionado ao ensino, eu fui, aos poucos, assumindo também. E, cara, foi muito especial tudo o que a gente viveu lá. E, em 2018, no final, o Luciano fez uma transição de quatro anos para o pastor Marciano, né? Eu fazia parte já do time de presbitério ali. E foi, assim, cara, um dos grandes privilégios da minha vida andar perto desses caras, do pastor Francisco, né? E a transição acabou em dezembro de 2018. E a gente, em todo esse período de transição, alguns pastores acabaram saindo, a gente foi ficando um dos mais antigos na equipe ali. E o nosso envolvimento com a igreja só ia aumentando. E eu lembro que, quando eu estava terminando a transição, no final de 2018, o pastor Luciano e o pastor Marciano me chamaram um dia, e falaram, cara, a gente está muito feliz com a transição, né? E a gente acertou em muita coisa. E a gente quer que você esteja junto, né? Que você esteja o braço direito aí do Marciano para essa nova estação. E eu falei, cara, claro, estou aí, acho que é isso. Acho que a gente já tem, talvez, essa função aqui, né? Mas, a partir desse momento, eu comecei a ter uma crise, cara. Um sentimento, assim, de... Cara, não sei, não é isso, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, e se não sabe o que é... Você lembra aquele dia... Estou lembrando daquele restaurante que a gente foi de massa, assim, que é uma maçona grossa, não lembro qual que é o nome. A noite... O Velho Madaloso? Será que é isso? Não foi nele. Porque a gente foi ministrar lá? Não foi no Velho Madaloso. E aí, a gente estava... Aí estava você, a Dani, os meninos da banda, assim... Aí, vocês... Que é assim, aí, Bruno, não... Daí, me deu uma coisa, assim, eu falei assim... É horrível, né, cara? Sentimento de não pertencimento, vocês... Cara, é, como é que... Lembra desse dia? Eu lembro, eu lembro, cara. Você estava bem no meio do processo. A gente teve alguns momentos juntos, né, cara, nesse processo. E era horrível o sentimento, porque, assim... Cara, era um lugar que a gente amava. Não tem sentido não querer estar lá. Cara, no melhor momento... E eu digo assim, é um lugar que todo mundo queria estar. O Luciano, o cara mais incrível que eu já conheci na vida, assim, né? Cara, ele é o cara que eu olho e falo assim, eu quero ser igual a ele, né? Então, cara, estava tudo certo, mas essa coisa interna de uma crise, de ser, cara, de ser, tipo, não é meu lugar. Só que eu fiquei relutando muito com isso e o 2018 foi um ano muito corrido, né? A gente mudou de templo. E eu falei, cara, eu estou cansado. Eu vou sair de férias e eu vou melhorar. E eu lembro que eu voltei... Para você era só uma crise de... Estava meio saturado, alguma coisa que... Alguma coisa. Falei, cara, será que tem alguma coisa ruim entrar no coração? Só que, para mim, assim, vai passar a qualquer momento. É só eu vou orar, vou mergulhar em Jesus e eu vou ficar bem. Mas em algum momento isso teve a ver... Estou jogando aqui. Fica à vontade. Tipo assim, poderia ser eu que vou assumir o lugar do Luciano. Passou isso. Cara, não... Não por... Jamais. Não é? Tipo, vou ser sincero da nossa parte aqui. Desculpa interromper a Medina, mas é a mesma pergunta que eu queria fazer. Ele está chamando... Porque, mano, na nossa cabeça, olhando de fora, parecia ser. Está ligado? Cara, é que eu acho que as pessoas... Até foi uma surpresa para mim, eu ouvi isso de algumas pessoas, depois que a transição minha já estava acontecendo, né? Mas nunca foi, cara, uma possibilidade dentro do time de presbitério, um pensamento por quê? Eu acho que o pessoal talvez faça essa ligação pela minha afinidade com o Luciano, pela questão do ensino, né? Sim. Eu até compreendo. Mas na estrutura da igreja, cara, primeiro que o Marciano estava na equipe há três anos a mais que eu, né? E, na verdade, a gente tem perfis muito diferentes, né? Então, cara, a verdade é que o pastor Marciano, cara, ele é um administrador incrível, sensacional. E, cara, não desmerecendo, claro, tudo que o pastor Luciano é, mas ele potencializou a igreja, vou falar a igreja, num nível que o Luciano nunca levou. E toda a equipe olhava para ele assim, né? Tipo, esse é o cara que vai levar a comunidade de alcance para um lugar. Rapaz, o cara fazer isso assumindo, depois subirá o cara é... Cara, é verdade, não, mas assim, o que ele fez... Mas o que, Vona, assim, no Brasil não é tão comum isso, mas nos Estados Unidos, é... Ah, tem muita coisa lá que a gente não admira, não. Tem muita, muita. Que a gente não pira, mas tem muita coisa que é legal. E lá é meio cultural esse lance de ter o pastor, o preacher, né? O cara que é o conhecido por ter a palavra. E o ADL. Só que tem o cara da gestão mesmo, que tipo assim, todo mundo que está trabalhando, que está com a mão na massa, sabe que o rolê é com esse cara aqui. Tipo, assim, é ele que faz a parada acontecer. É. Então... Não, isso aí eu estou ligado. Mas aqui não é nada normal isso. Então, um está mais na mídia, tem uma palavra rema ali direcionada para a igreja que está acontecendo. O outro é o que realmente faz a coisa acontecer. Tem toda uma equipe que está aqui. Não é tão comum, né? É, e o pastor Marciano é esse cara, cara. Esse cara de Deus, né? A igreja começou na garagem da casa dele, né? E vocês, para vocês, já era ele, né? Ele já era reconhecido pelo corpo. Já era. Não só por causa disso, por toda... Cara, pela capacidade dele. Sim. Eu olho, eu falo isso, cara, tranquilamente. O lugar para onde ele levou a igreja, até essa mudança, essa transição que aconteceu antes de passar oficialmente para o pastor Marciano, porque foi uma transição longa, né? Cara, ninguém da equipe faria o que ele fez. Para quem está internamente lá, eu garanto para vocês, eu nunca faria o que ele fez, né? Então, é uma graça sobre a vida dele mesmo. E, na verdade, a gente tinha um ambiente de presbitério que era muito especial, muito transparente. Então, quatro anos antes, o Luciano chegou para a gente em uma reunião e falou, cara, eu tenho uma palavra de Deus. Eu preciso preparar uma transição. E o cara é o Marciano. Então, estava resolvido. Então, nunca passou. E, na verdade, cara, eu nunca desejei isso também. Por quê? Que é outra coisa que a gente trabalhava, era muito transparente. Eu viajo, eu acho que há 13 anos já. Então, o Luciano sempre me deu a liberdade para viajar. E, cara, na verdade, eu falo também sem medo nenhum. Entendo que eu tenho um depósito de Deus, que eu correspondi a isso. Mas, muito do que eu vivo hoje é reflexo da carona que eu peguei naquilo que ele construiu. Ele foi o cara que me lançou, que me promoveu, que me colocou na vitrine, vamos dizer assim. Então, o meu coração até aquele momento, cara, era assim, a minha vontade é viajar mais. Então, tinha até uma... Tipo, era aberto para o presbitério, isso vale. Tanto que um pouquinho antes da transição, eu reduzi minhas saídas para ajudar na transição. Mas eu já estava escalonando, começando a estar mais... Mais espaçado. Então, a gente até falava, a uma hora você vai estar 80% fora e 20% dentro. Já era uma certeza sua. Já era uma certeza. E foi engraçado porque Deus me deu uma palavra em fevereiro de 2018. Cara, antes de eu entrar na crise. Eu lembro que a gente estava num evento sobrenatural que tinha lá e Deus me falou de uma forma muito clara. Não é sempre que Deus fala com tanta clareza assim. Eu gosto sempre de fazer um parênteses. Às vezes a gente troca uma ideia assim e conta testemunhas de ter ouvido Deus, de ter Deus falado, né? A gente pode passar uma imagem errada de que você vive ouvindo a voz de Deus sobrenatural o tempo todo. Mas isso não é verdade. A verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Cara, e esse dia Deus falou comigo com uma clareza tão grande. Eu lembro que era o Luiz Hermínio que estava pregando e Deus falou para mim assim. Deus redesenhou, cara, as minhas saídas. E Deus falou para mim, você não é esse pastor itinerante que também tem compromisso com a igreja. Você é um pastor de igreja que também viaja. Cara, isso parece que virou uma chave no meu coração assim, né? Eu lembro que eu cheguei para o Luciano, até ele deu risada. Eu falei, cara, parece que Deus me hackeou, cara. Porque ele enveio, tirou o negócio e pôs outro e mudou meu coração em relação à igreja. Trocou o sistema na hora. Trocou o sistema, né? Então, cara, nunca passou isso pela cabeça. Mas aí eu entrei nessa crise, cara. E aí eu lembro que eu saí de férias ali de dezembro para janeiro. Eu falei, vou voltar de férias zero bala. A primeira coisa que aconteceu é que as férias estavam acabando. E aquele sentimento assim, cara, não quero voltar para a igreja. Vamos fazer mais um mês de férias. Cara, não quero voltar. E assim, eu comecei a me culpar, a falar, cara, o que está errado? E eu lembro que eu fui levando até março. E eu lembro que chegou um sábado de março. Como eu não estava todo sábado lá, cara, eu ficava até a última pessoa que quisesse falar comigo. Então, eu nunca saía disso de meia-noite da igreja. E aí, cara, eu cheguei e me deu uma angústia, uma vontade de chorar, assim, de não falar com ninguém. Eu entrei e fui numa sala que tinha atrás do púlpito, uma sala de pastores. Cara, só subi para pregar. Terminou a pregação, eu vazei por trás. Uma vontade de chorar, uma angústia. No sábado seguinte, eu estava igual. Quando foi o segundo sábado seguido, assim, eu falei, cara, eu estou mal. E aí, eu falei, estava acontecendo alguma coisa. E aí, eu voltei, liguei para o Luciano. O Luciano estava na Europa. Falei, pastor, estou mal, cara. Vou para a igreja, só sinto vontade de chorar. Sinto que não é meu lugar, que Deus vai mexer comigo. Ele brincou comigo e falou, a primeira coisa que ele falou, você está crente? Eu falei, não, crente eu estou. Não é com Jesus o meu problema, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Cara, aí foi um processo de meses até eu entender, Deus falar tudo que... Resumindo bem assim. No final de 2019, que foi que eu entendi, falei, cara, Deus tem para mim, está a frente de uma igreja mesmo. O Luciano me deu todas as opções, escolher qualquer lugar do mundo para abrir um alcance, cara, para... Me deu todas as opções mesmo, e só trabalhar no Orvalho. Mas Deus desenhou uma coisa diferente para mim, eu fui abrir o meu coração para ele. E, cara, a gente desenhou um ano de transição daí. A gente até antecipou um pouquinho, por causa da pandemia, facilitou. Mas a gente viveu... Cara, eu não conheço nenhuma história igual a minha, né? O pastor Luciano um pouquinho antes da minha... Dia 18 de setembro, meu aniversário, minha transição foi... Meu culto de transição foi 1º de outubro. Ele foi lá em casa, fez uma live comigo lá, falou da transição. Cara, ele fez um culto numa terça-feira à noite, chamou os pastores da cidade para ele ver que eles estavam me abençoando, que eu estava debaixo de bênção. Levantou uma oferta para mim, alcance, manteve meu salário por um ano e três meses, cara. Caramba! Para eu ter um fôlego para essa transição. E me abençoou. Realmente, é. E o lance de quantas pessoas foram junto com você, assim? Cara, então, eu não chamei ninguém, né? Cara, o Luciano é um cara tão incrível que, nesse processo de transição, ele me perguntou um dia, ele falou, cara, você quer chamar alguém para ir com você? Eu falei, cara, eu não quero. Mano, onde se vê isso, hein? Sobreiros e tal? Não se vê isso aí. Cara, ele falou, você quer chamar alguém para ir com você? Porque o que acontece, cara? Um dia, na conversa, ele falou, ó, Farley, eu não vou te pedir isso, mas eu, no seu lugar, como você vai ficar na cidade, eu me guardaria por um ano. Não abriria igreja para não ferir, para não parecer uma divisão. Falei, você não precisa nem me pedir. Falei, cara, eu estou com você. Demorou, estou dentro, né? E eu estava, a princípio, ia ficar um ano fechado. E aí, nisso, ele perguntou para mim, você quer levar alguém com você? Eu falei, cara, eu não quero. Eu não quero chamar ninguém. Ele falou, por quê? Eu falei, eu vou tirar o cara de uma igreja incrível, que o cara está bem envolvido, para ir para uma igreja que não nasceu e que não pode abrir as portas por um ano. Eu falei, cara, eu não quero essa responsabilidade de chamar ninguém, não. Eu falei, se alguém quiser ir com você? Eu falei, cara, se alguém voluntariamente quiser ir comigo, eu gostaria de levar. Só que a gente começou a ver um movimento na igreja, muito do pessoal que estava ligado comigo, né? Cara, eu tinha pessoas na minha liderança ali que estavam comigo há 11, 12 anos já. E aí, um cuidado, e, cara, foi uma sugestão minha, não foi nem ele que pediu isso. Ele falou, a gente tem que ter um cuidado para o número de pessoas que vai. Eu falei, cara, vamos pôr um teto. Ele, não, eu não quero pôr um teto. Eu falei, Luciano, protege todo mundo, né? Eu acho que é justo, você já está fazendo tudo isso por mim. Ele falou, o que seria um teto? Eu falei, cara, eu vou ficar em casa um ano? Eu falei, me dá 30 pessoas? E aí, eu lembro que o Luciano ainda falou assim, cara, olha, você está fazendo o fundamento de uma igreja, não leva só a gente para ser cuidada, não. Se eu fosse você, eu levava só líder, cara. Sim. Leva só líder com você. E aí, ele falou, toma a liberdade que a gente procurar. E aí, eu saí com um grupo de 30 pessoas. E ele me deu uma liberdade, ele falou assim, pessoas que são do seu relacionamento, que não são da igreja aqui, que já é gente que tem relacionamento com você, que quer estar com você, você está abençoado. E eu fiquei seis meses com 45 pessoas na minha casa me reunindo. Então, um dia antes do curso de transição, ele me chamou e falou, cara, eu tenho algo no meu coração, eu entendo que... É só uma coisa que eu não estou em paz, você não precisa ficar um ano fechado. Com seis meses, está liberado para abrir igreja. Quando deu seis meses, eu não tinha um lugar ainda. Isso, para mim, foi um sinal de que não era o momento. E eu fui abrir mesmo, o primeiro culto que eu fiz, a primeira reunião aberta, foi quase dez meses depois. Foi dia 13 de julho. Então, eu fiz nove meses aí. E aí, cara, a gente tem vivido um tempo muito especial. E abrir uma igreja no meio da pandemia, tipo... Cara, abri. No pior momento do mundo. Cara, abri. Cara, abri. Igreja fechando e você abrindo. E você temia algo ou você foi na palavra mesmo e... Cara, eu tinha tanto uma convicção, porque assim, a primeira pergunta que me faz é assim, cara, você sonhava, você queria ser pastor sênior? Eu falava, mano, eu queria me livrar já do que eu tinha, eu queria estar viajando, mas nunca sonhei com isso. E, cara, a sensação que eu tive é que vem uma convicção... Aí tem uma história longa, várias palavras que a gente recebeu, mas a sensação que eu tive é que Deus me jogou nisso, cara. Então, assim, é isso que eu quero de você. Então, veio aquela convicção a ponto de ter temor, cara. E quando Deus me falou, você vai sair, não vai ser alcance, a sensação que eu tinha inicialmente era que Deus parecia que estava tirando tudo de mim. Eu cheguei a fazer essa oração, falei, pô, Deus, não basta eu sair daqui, da igreja, eu tenho que ainda me desligar do alcance, não estar com o Luciano. A sensação que eu tinha é que eu estava, tipo, Deus estava me tirando tudo, né, cara? E eu fui muito numa palavra. Agora, te falar, você sonhou com isso? Cara, não foi, não sonhei. Elohim, Lamar, Sabatânia. Cara, é claro que a hora que eu botei o pé na água e falo assim, então a transição começou. Toda uma pressão, um mal-estar, um peso, uma angústia, tudo foi embora, né? Sério? Só que eu tinha muito desenho, falei, cara, eu sei que eu tenho que... E eu fiquei todos esses meses, né? Minha oração era, Deus, o Senhor não me tirou dessa igreja incrível que eu amava para ser uma alcancezinha, né? Então, eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. Uma extensão, né? Já que é assim. O que o Senhor tem para mim? Cara, eu fiquei ali, primeiro que o último ano, o ano de transição no alcance, eu fiz muito pouca coisa lá. Então, eu fiquei quase um ano ali, e depois mais dez meses fechado para, cara, tentar ouvir de Deus o que Jesus tinha para a gente como igreja, né? E, cara, a gente está vivendo um sonho, mas... E foi no caminho? Cara, foi no caminho. Que Deus foi te desvendando acerca do que Ele queria para vocês como igreja? Ou ainda está nesse processo? Como é que tem sido? Não foi, porque, cara, a melhor experiência de vida... Eu passei por muitas igrejas, né? Meus pais mudavam muito. Na cabeça do meu pai, a gente tinha que ir em uma igreja perto de casa. Então, eu passei por Batista, Assembleia, Adventista. Vocês mudavam de casa, mudavam de igreja? Mudavam de igreja. Era isso aí. E aí, então, isso também me ajudou. Adventista também se foi? Até Adventista, cara. Então, horrível. Não podia comer bacon. Foi preponderante, né? Foram irmãos preciosos. Eu tenho boas experiências em todos os lugares. Segunda-feira eu fui jantar. Menos o bacon, né? Segunda-feira eu fui jantar. A igreja com o Brunão nunca ia. Nunca. Nunca vai ser Adventista. Segunda-feira eu fui jantar, e aí, com uns amigos, lá em Alphaville, e aí um dos caras virou para mim e falou assim, Brunão, você conhece o cantor tal? Eu falei, cara, esse eu não conheço, não. Eu fui no Spotify na hora, assim, coloquei e falei, Ah, não conheço. Pô, cara, você vai gostar muito. Cantor Adventista, muito bom. Falei, pô, cara, os cantores Adventistas cantam pra caramba. Cantam muito, todos, assim, é um critério quase. Se é Adventista, ele sou Adventista. Na mesma hora que ele falou, sou Adventista, o cara da frente falou assim, Gente, posso pedir uma costelinha de porco para a gente entrar? Cara, meu Deus, me perdoe, cara. Nossa, eu quase... É um restaurante todo chique, assim, cara. Nossa, o grito foi espontâneo, você é... Cara, eu falei, eu pego só pra nós, mas não ia poder. Por acaso, não era num sábado, né? Mas nem que foi sem dúvida. Lógico que foi, estava trabalhando. E, cara, e aí... Os Adventistas vindo agora mordidos com a gente. Não, mas eu tenho boas lembranças de todos os lugares. Nós amamos vocês. Nós amamos vocês, os nossos amigos perestrinos que me zoam, zoam os caras também. A gente ama eles, porque a gente gosta de beco também. E aí, cara, é... Eu até esqueci, mano, onde a gente estava, que você tinha perguntado. Foi você que me deu um x-x. Você passou pra todo lado. É, passou por várias igrejas. Ah, é, passei por várias igrejas e tal. Ah, o Kiko Jesus está desvendando pra vocês, ou falou acerca do que vocês vão fazer. Então, a Alcance, cara, foi a melhor experiência que eu tinha tido na minha vida com igreja, né? E assim, cara, eu sou totalmente alinhado com o pastor Luciano, a questão de doutrina e tal. Eu falei, Deus, e aí, o que o senhor tem pra gente, né? E, cara, essa coisa foi se desenrolando e se desenhando no caminho, né? A entrada do Dan, hoje, o Dan Duque é quem nos pastoreia, é a nossa cobertura na igreja, né? Eu fui discipulado por dois caras que os dois, né? Moviu no espírito, o Luciano, com o Seminário dos Dons, não tem nem o que falar. O primeiro cara que me discipulou é um mestre também, professor de grego e hebraico, mas é um cara que move muito no profético. Mas eram dois caras que a característica principal era o ensino. E o Dan vem muito com essa coisa do vinho, né, cara? Em cima do pão. Então, foi se desenhando pra gente, né? Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi que todo mundo que ia na igreja, os pastores, os amigos, o cara acabava um culto, o cara chegava pra mim. Quando a gente começou a fazer os cultos abertos, o cara me perguntava assim, e aí, o que você sonha pra sua igreja? Eu falava, cara, não sei, cara. Não sei, o sentimento que eu tenho é que Deus me jogou aqui, e, cara, eu tô aqui tentando corresponder o que Ele quer. Mas, quando a gente estava com uns três meses de igreja aberta, eu lembro que foi um, cara, um jovem, assim, acabou o culto, e esse jovem chegou pra mim e falou assim, o que você sonha pra sua igreja? Cara, e naquele dia veio uma resposta. Eu falei, cara, sabe o que eu sonho? Eu sonho que Jesus faça alguma coisa no meio da gente que eu não consiga fazer um seminário pra ensinar os outros a fazer igual. Porque a impressão que eu tenho, cara, é que a igreja tá muito pragmática hoje. E a gente tá muito satisfeito, cara, com aquilo que os homens sabem fazer bem. Então, existe um discurso de excelência que ele é válido, ele é importante, mas a impressão que eu tenho é que a gente tá tão feliz com a excelência que a gente consegue produzir que, cara, que Jesus não precisa nem vir. E o que eu comecei a me perguntar é, será que isso aqui ia ser excelente pra Deus? O próprio Dan é um dos caras que fala muito a respeito disso, né, Didi? Sim. Eu tenho uma frase incrível aqui, a igreja mais difícil do Espírito Santo se mover é numa boa igreja. Cara, e é uma... É, essa frase aí é... Os caras são tão bons em tudo que se o Espírito não mover, o culto vai ser bom do mesmo jeito. Cara, e se você olhar hoje, Brunão, a gente tem muita gente boa. E, cara, eu não tô falando contra curso, eu tenho curso na internet, tô preparando uma escola agora. Mas, cara, todo mundo que faz alguma coisa, que se destaca, o cara faz uma escola sobre aquilo já. E a minha oração pra Jesus hoje, é o que eu tenho visto, eu falo, Deus, faz alguma coisa no nosso meio que seja tão tua que, quando perguntarem pra gente, cara, como que eu faço pra viver isso na minha igreja? Eu vou falar, cara, não sei. Não sei nem se a gente vai ter isso amanhã. Esse é o sonho. Então, o que a gente tem vivido, cara, é a diferença, talvez, da prática do culto ali, a simplicidade, a coisa da mesa, do relacionamento. Hoje, eu olho e falo assim, a gente tem uma identidade. Cara, até deixa eu te falar uma coisa que tem marcado muito o meu coração nesses dias. Cara, faz muito tempo, eu tô há muitos anos nesse negócio, né, cara? Eu comecei a discipular, eu tava lembrando esses dias, os primeiros grupos que eu fiz de discipular, de acompanhamento, foi em 96, cara. Então, cara, eu tô veinho, né? Faz quase 30 anos que eu tô nisso. E a impressão que eu tenho, cara, hoje, é que tem gente que passa a vida ministerial inteira, encerra a carreira e o cara não consegue entender quem ele é. Porque a sua identidade, cara, você entender o que Deus tem pra você ser, é uma das coisas mais difíceis no processo. Porque a verdade é que a gente sofre pressão de tudo quanto é lado, né? Então, a gente tá falando aqui de ser igreja e querer viver alguma coisa em Deus. Mas, cara, eu tenho um time de pastores, eu tenho gente de tempo integral, eu tenho um aluguel, eu tenho um monte de coisa. E a verdade é que tudo isso empurra você pra uma direção. Então, a gente vive um ambiente, cara, de igreja. Hoje, eu sei que eu tenho uma igreja que não atrai, cara, a maioria das pessoas. A gente tem cultos de mais de três horas, cara. A adoração na igreja é de 50 minutos a uma hora e 15, pelo menos. Às vezes, mais que isso. E a gente é muito intencional por entender que a adoração é a parte mais importante do culto, porque ela é o que fala do nosso sacerdócio. Mas, como pastor, você acaba ficando com medo de algumas coisas. Eu me peguei em uns cultos desses, pirando no que tava acontecendo, mas olhando pras famílias e falando, esse cara vai ficar aqui uma hora e meia no louvor, o cara não aparece nunca mais na minha igreja, cara. Eu falo, não vou nesse lugar que, cara, não acaba nunca esse culto. E você é tentado a ser empurrado pra algum lugar pra fazer a coisa funcionar. E, cara, algumas vezes eu pensei em retroceder em algumas decisões que a gente tomou como igreja, né? Mas a impressão que eu tenho hoje, cara, é que o mais importante é que eu entendi o que Deus tem pra gente como Cornerstone e isso não é o padrão pra ninguém, isso é o que Deus tem pra mim, cara. E a gente não é melhor nem pior que ninguém, mas eu entendi a minha identidade e a quantidade de pessoas que eu vou ter, o que eu vou fazer ou não, tem que ser, não é isso que eu tenho que buscar. O que eu tenho que buscar, em primeiro lugar, é ser o que Jesus me chamou pra ser. E o resto é só consequência. Você entende que a família que talvez quer um culto mais curto, ela procura outra igreja? Cara, eu acompanho uma... Eu dou cobertura pra uma igreja na cidade que é a comunidade casa. Eu tava ministrando esses dias pros líderes deles. E aí o cara me fez essa pergunta. Falou, pastor, a gente tem um relatório aqui e passam não sei quantas pessoas pela igreja. A gente já teve 300 visitantes durante o ano passado aqui e desses 300, ficou 20 na igreja. Então, ele falou assim, o que você acredita que a gente precisa fazer pra segurar as pessoas? Eu falei, cara, depende. Eu falei, a primeira... Eu acho que a pergunta que você tem que se fazer é por que essas pessoas não estão ficando? Se o cara não tá ficando porque ele não se identifica... Vamos falar por outro lado. Se o cara não tá ficando porque ele foi mal recebido, porque ninguém falou com ele, porque ele ouviu falar besteira do púlpito, cara, essa é uma preocupação. Agora, se as pessoas estão indo embora porque elas estão conhecendo a casa e não estão se identificando, eu falei, cara, esse cara tem que ir embora. Exato. Ele tem que passar por aí. Agora, se a gente começa a se mover pra segurar as pessoas, cara, você já se perdeu. Porque isso fala de não saber qual é a sua identidade. Então, o mais importante não é segurar a pessoa. A coisa mais importante é quem eu sou, cara. Por isso que você vê que tem... Tem um pastor, cara, eu falo isso com muito amor, mas toda hora o cara é uma coisa diferente. Uma hora ele é G12, outra hora ele é MDA, outra hora é RinoD. Cada hora é uma estratégia diferente. Por quê? Porque, cara, não tem... Viver se movendo pra agradar um grupo que chegou agora, daqui a pouco outro e... Outro e as exigências mudam. Então, se você olhar, cara, quando eu saí do alcance, eu acho que a igreja tinha uns 4 mil membros. Eu não sei quanto tem hoje. Eu sou uma pequena igreja hoje. Eu acho que a gente tem uns 250 membros. E eu oro muito pra Deus. E hoje eu vivo isso. Meu clamor é pra que eu continue assim. Eu falei, Deus, se for os 250, eu quero me realizar sendo 250, mas sendo o que o Senhor me chamou pra ser. O duro é que a gente começa a colocar padrões de sucesso, né? Ou meta, né? Claro que não tem nada a ver com o que... Chegou uma hora que... Eu lembro que eu estava, quando eu não morava aqui, já na de hoje, que eu falo isso há muitos anos, assim, ministrando praças, Toda vez que eu não estava em um lugar que era muito igreja, assim, sabe? Era mais centro de eventos, praças, era um outro tipo de eventos, pra também não soar tão estranho. Aí eu sempre falava isso, assim, no meio da mensagem. Tinha um contexto pra isso, mas eu acabava falando, gente, vá pra igreja que é mais próxima da sua Bíblia. Ah, que legal. E aí chegou uma hora que essa palavra bateu na minha porta, cara. E a igreja mais próxima da minha Bíblia estava a 600 quilômetros da minha casa. E aí eu peguei minha família e minhas coisas e me mudei. Então... E foi aí que eu te conheci. E foi aí que a gente te conheceu. Aí, ó, fusão. Cara, e aí foi incrível, assim, mas... Aí começou a dar tudo errado. Isso que você está falando de estrutura e tudo mais... Daí pra frente foi só pra trás. Daí pra frente foi só pra trás. Ele nem sabe, ele nem sabe quem é o Dragon Ball. Ele nem manja, o Dragon Ball não é da época dele. E aí... Pior que não é mesmo. Era o Jaspion. Aí eu estou falando. Cara, e a coisa mais incrível disso, Farley, dentro de tudo que você está falando, é porque esses tempos atrás eu estava muito falando, orando, lendo, refletindo a respeito disso, sabe? Você fala, Deus, cadê o teu fardo leve? O senhor fala que o meu fardo é leve? E é isso que... Nossa, a gente vai enfiando tanta programação, tanta coisa, tanta estrutura, que chega uma hora que tudo, assim, na minha vida, cada estação, cada ciclo, cada cidade que eu morei, cada cidade que eu participei, cada igreja que eu fiz parte, da equipe pastoral dos meus pais, conversando com amigos, porque a gente sabe, cara, é a obra de Deus, ela também é um trabalho árduo. Está claro ali, ore para que o senhor envie trabalhadores, porque a colheita está pronta e poucos são os trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, ele vem falando que esse fardo dele é leve. E eu falo, cara, muitas vezes eu me pego num ciclo ministerial, assim que eu estou falando, cara, está tão pesado fazer as coisas, está tão pesado. Então, eu tenho orado, pensado, lido, refletido, e vendo você falar, assim, me inspira ainda mais, assim, acerca de... Apesar que eu sei também que as coisas... Você falou, cara, tem funcionários, tem aluguel, tem um monte de coisa. É uma loucura isso, né? Sabe uma coisa que eu lembrei, cara? Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente teve uma conversa um dia e eu guardei isso muito para mim e muito para eu entender a minha estação. Hoje fez essa conversa que eu tive com você. foi importante. Cara, eu lembro que eu peguei muito CD do Morada e levei nas viagens. Falava, cara, esse cara é incrível, vocês têm que conhecer. Quando ninguém conhecia o Morada, não era o que se tornou hoje. E eu lembro de uma conversa... Como diria o Bispão, quando não era ninguém... Meu pai. Seu pai liga e falava, quando os caras não eram ninguém, Matheus, você não era ninguém na época e eu continuo sendo a mesma coisa. Mas você já era alguém. Aí, ó. E aí, eu lembro que você falou, uma coisa muito interessante, cara. Você falou assim, cara, a gente tem uma característica própria, porque a gente tem os reggae, os negócios, mas, cara, a gente rompe na adoração. E ele falou, cara, a impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente não se encaixa em lugar nenhum. Aí você falou, por quê? Porque, para a galera da adoração, a gente é muito alternativo. Para os caras alternativos, a gente é muito da adoração. E a gente acaba ficando em lugar nenhum. Só que esse estar em lugar nenhum, cara, faz o morada ser o que o morada é, que é algo singular. Mas isso fala do quê? De entender, cara, quem você é. A gente foi numa... Eu lembro que eu fiz uma viagem para conhecer algumas igrejas, e a gente foi numa igreja, cara, incrível, sensacional aí no Brasil. Ver como que eles trabalhavam e tal. E, cara, eles têm o sistema deles, o modelo deles. Não é isso que eu quero julgar aqui, né? Mas, cara, tudo... Eles são muito excelentes mesmo. Mas é tudo tão padronizado, cara, tão organizado, que eles estavam falando do sistema que eles têm. Não vira o ano, entra uma lista de 60 músicas, e, cara, todo mundo toca igual. Então, tem ali o beat, tem o... Como que toca aquela música. Então, não tem banda. Por quê? Porque o cara roda um músico na escala. Então, independente de quem cair para tocar naquele dia, todo mundo vai tocar igual. E qual é o discurso? Isso mantém o padrão de excelência. E eu lembro que todo mundo que estava com a gente ali saia impressionado com aquilo. Falou, cara, como os caras são... E eu já estava assim, né, cara? Deus do livre. Agoniado, né, mano? E só que eu estava quieto. Um ano? Um ano é tempo, hein? Por sempre ser o do contra. Mas alguém não se aguentou? Uma outra pastora falou assim, Farley, você, o que você acha? Rapaz! Eu falei, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. E ela falou, como assim? E eu lembro que eu peguei o Alessandro Vilas Boas, cara, com o meu exemplo. Mas você estava na mesa com a galera da igreja? Não, não. Também não sou tão louco assim, né? E qual que é o nome da igreja? Já pensou ser o Caio? Se a gente pensa que minha esposa não estava sendo... Aborta, aborta, aborta. Mayday, mayday. E aí eu falei... Ela falou assim, como assim? Eu falei, ó, tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. Por quê? Porque um cara igual o Alessandro... Cara, o Alessandro, a composição é diferente, a voz é diferente, o jeito é diferente. Eu falei, um cara como esse ia morrer aqui. Porque tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. Então, mas a verdade é que todo o sistema empurra a gente para moldes, né, cara? Então, você vê hoje que tem um padrão de se reduzir o período de louvor em tudo quanto é lugar, cara. É difícil, porque até se você se forçar a ter uma falta de padrão, talvez isso vire seu padrão. Então, você sempre está propenso a ter um padrão. É muito difícil se mover assim. Cara, exatamente. Eu vou te... Alguém... Outra pergunta que me fazem muito, qual é o seu maior desafio como igreja hoje? Cara, eu vou te dizer qual é o meu maior desafio. O meu maior desafio é continuar ouvindo Jesus. É. Eu achei que ia falar... Fazer o Curitiba no queimar. Fazer o Curitiba no seu abraçado no final do culto. Ó o Bruno, não pisou no pé, maior. Não, mas o que é assim... Edita, edita. É, por favor. Deixa aí, deixa aí. Se você acha que o Curitibano é frio, você tem que dar um pulo na Cornerson. Lá nós deixamos o menino rodar, irmão. O negócio é... Deixa o menino... Tem até Ministério de Recepção lá que eles dão a mão na hora que entra. É, ué. Estou brincando, gente. A piada ficou boa. É a igreja mais calorosa do que isso. Não, gente. É pela piada, gente. Por favor. São os nossos europeus, né, cara? É, mas o problema é que o Curitibano é assim com orgulho ainda, né? Não, mas o Curitibano é mais ressabiado, né? Inclusive, eu gosto muito... Eu já usei de exemplo aqui uma fala do pastor Luciano Subirá um dia, numa mensagem dele, ele falando que num discipulado com o Eib, num tempo com o Eib, e o Eib querendo falar sobre um esticar do evangelismo, das casas, de ir, as células avançarem, evangelizar as pessoas. E o Luciano falou, poxa, a gente não tá, né? É Curitiba, né? O Curitibano, ele e tal, ele não abre a casa pra qualquer um, ele e tal, e ele falou no final que ele falou, cara, eu tava, na verdade, querendo ficar na minha zona de conforto, de ensino, e tal. E aí, de repente, o Eib falou assim, cara, mas o Curitiba não abre a porta pra ninguém? Ele falou assim, não, só pra parente. Então tá aí, o foco de vocês agora é esse. Vocês vão focar em células e evangelismo pros parentes, pros primos, tios, pra todo mundo. Ele falou, cara, que droga, eu queria ficar aqui. Queria ficar aqui no coisa, e ele conseguiu olhar uma coisa assim. Mas realmente, é uma cultura, né? Cada lugar é uma cultura. Cara, é uma cultura. A Bahia é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio, que é diferente de... Cada lugar é uma cultura, um calor. O Curitibano tem duas coisas. Que tem os seus benefícios e as suas partes ruins. A primeira coisa é que o cara, ele demora mais pra abrir a casa pra você, né? Mas se o cara abre a casa, isso fala de um nível de compromisso também. Então, esse cara, se cai no Rio... É verdade. Um beijo pra todos os cariocas aí. Mas se cai lá, se conhecer o cara hoje, amanhã você tá na casa dele. Mas ele faz isso com todo mundo também, né? Agora, o Curitibano, se o cara te chama pra ir na casa dele, é porque ele tem uma consideração por você. Então, se você precisar de alguma coisa, esse cara vai estar ali. Você foi pra um novo nível, né? O paulista, se chamar, é pra uma reunião. Olha lá em casa, cara. Qual que é o tema da reunião? Os caras só querem trampar. Mas é muito louco isso. Faz muito sentido, porque esses tempos atrás um cara veio almoçar aqui em casa, com o Aquino, um amigo do Aquino, e veio junto. O cara era de Curitiba, tava em São Paulo, agora na capital, e a gente tava conversando. E aí ele... A gente tava conversando sobre essa questão, essa diferença cultural. Falei, cara, e as mudanças aí que você sentiu? Falei com ele, paulista também é meio ruim de abrir a casa, né? Tipo assim, o paulista gosta de estar junto, só que em outro rolê, tipo, em outro lugar. Falei assim, mano, vamos estar juntos? Vamos. Nunca vai vir a pergunta na tua ou na minha casa? Não, é em qual restaurante, qual bar, qual pub, qual açaí, qual pizzaria. É um canto. E aí ele falou, cara, a gente tava conversando sobre essas diferenças, ele falou assim, Bruno, não, aqui eu fiz muita amizade, cara, assim, muita, muita, assim, que eu achei que seria amizade, mas no fim das contas foi o coleguismo. Então, tipo assim, porque, cara, o Curitibano realmente abre pra poucas pessoas, mas essa pouca é pro resto da vida. É isso aí. E aqui a gente, eu percebi que a galera abre pra muita, só que nada é duradouro, assim, é bem pouco, assim, né? Porque é mais em ambientes de vilas, né? Que são os bairros que a galera consegue ter um pouco mais dessa sensação interiorana no meio da capital ali em São Paulo. O restante, a galera que tá ali no workaholic da parada toda ali, eu falei, cara, faz muito sentido. Eu gosto muito, cara, de saber, aprender, ver as culturas diferentes no próprio país. É, em São Paulo é tudo menos duradouro, amizade, casamento. O próprio pastor Abe, né, cara? Que isso, vó? Mentira. É brincadeira. nada, vó? É indireta, vó? É indireta pra alguém isso aí, vó? Não, vó. O próprio pastor Abe, né? Uma baita igreja em Santarém, uma igreja gigantesca também, em Fortaleza, veio pra São Paulo. E aí eu falei, cara, não vai ser fácil. Realmente, ele conversando com a gente, falou, cara, realmente, o paulista não é a mesma... É, ele fala de várias adaptações que teve que fazer, né? Mas, cara, eu inaugurei a igreja lá, o templo que a gente está. O templo é horrível, né? Que era a casa que a gente está. O templo é... Ele mesmo, não. A casa, a gente gosta muito de chamar de casa. Os mancebos do templo, né? É. Casa não, casa. Casa, morada, isso aí é patente já. Aí já está guardado, já. E a gente abriu, eu abri com uma série de mensagens chamada Cultura da Mesa. Boa. Mostrando como o cristianismo, ele é relacional, né? Então, cara, você vê já no início, né? Uma das coisas que mais mexe com o meu coração é você ver quando Deus manda construir o templo e Deus manda o homem servir o pão para ele. Doze pães que eram colocados no lugar santo. Mas o homem dava o pão para Deus, mas depois eles falavam assim, agora você pode vir e comer comigo. Então, ao mesmo tempo que Deus dava o pão para ele, Deus chamava o homem para a mesa. E, cara, você vê isso em todo o cristianismo, né? Uma coisa que mexe muito, cara, Jesus sabia que era a última noite dele como homem junto dos discípulos. Cara, ele sabia que ia morrer. Logo depois, ele passa por uma agonia tão grande que ele sua sangue. Mas qual é a última coisa que ele faz? Ele janta com esses caras na mesa. Então, pelo menos seis vezes nos evangelhos, Jesus chama os discípulos de amigos. Então, a gente trabalha muito essa questão. É uma das coisas mais fortes para a gente. O cristianismo, ele é relacional. Nossos líderes lá, a gente até fala, cara, eu até acredito que nem todo mundo precisa ser líder. Agora, se você decidiu ser um líder aqui, você precisa abrir sua casa, sua vida. Você precisa servir a mesa, senão você não tem esse lugar aqui. Então, é um desafio trabalhar isso na cultura, porque o cara tende a ser mais fechado mesmo. mas também quando o cara aprende a abrir, a colher, aí a coisa vira. Eu amo o assunto da cultura da mesa. Tanto é que tem alguns amigos que vêm aqui e eu não sei porquê, cargas d'água, alguns ficam assim, nossa, mano, eu estava meio tenso, fiquei meio nervoso, nossa, estou nervoso e tal. Eu falei, é louco. Eu falo para os caras, mano, é literalmente a nossa mesa. Sabe a mesa que eu tive lá na tua casa, que a gente esteve lá na sua igreja, que a gente esteve lá na lanchonete? Cara, é a mesa, velho. Isso aqui tem uma câmera, tem um microfone, só que em 10 minutos você vai esquecer que tem isso aí. Só o fone que vai dar a sensação de a gente poder estar ali. Cara, mas é isso. E eu lembro que o dia que a gente teve uma mesa com, a gente estava nesse ambiente com o Tom Molinari, com o André Aquino, com o Alessandro Vilas Boas, com o Nick Bilman. A gente estava em uma saia em São Paulo antes da gente gravar o primeiro som do Secreto e a galera do Morada toda também. Cada um partilhou uma coisa, não sei por qual motivo o Aquino virou e falou assim, galera, vamos partilhar cada um que Jesus tem falado com vocês, só que o Bruno vai ser o último a falar. E aí eu fiquei meio, quem que disse que você que dá ficha, a ordem? A senha? A senha. Da onde você tirou isso aí? O ISO 9000, da mesa, o ISO 9001. Fiscal de Rema. Fiscal de Rema. Fiscal de Rema é ótimo. Falei, quem disse? O Bruno levantou e falou, peraí, peraí, gente, eu vou ser o último. E ele... Para ter a última palavra. E aí eu lembro que eu fiquei assim, quem mano? Falei, cara, eu vou... Acho que tem duas coisas dentro de mim muito fortes, cinco ministérios, sacerdócio e tal, acho que são termos legais. Daqui a pouco o Tom, galera, sacerdócio e tal, eu falei, droga. Aí o segundo, o Aquino. Cara, cinco ministérios. Eu falei, caramba, cara. Daqui a pouco, não, vou falar então sobre esse tema. Daqui a pouco veio o Nick como se derramar sobre isso. Todos os temas que eu pensava, os caras vinham e falavam depois. Olha, chegou a minha vez, eu não tinha o que falar. Literalmente, esse cara falou, e aí, Bruno, não. Falei, aí, galera, isso daí. Só que foi muito legal, porque nesse momento mesmo, perto da hora de eu falar, eu fiquei observando e, de repente, foi uma percepção, um olhar. Falei, pô, a hora que chegou a minha vez, já enxulou de lágrimas. Falei, pô, galera, eu vi vários caras aqui, alguns dos caras aqui, é a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente. E, cara, fora da mesa, eu vi como o Tom e o Nick são mais altos, eu vi como a Lê é mais baixo. Mas eu vi como o Aquino e eu somos mais ou menos na mesma ditadura, mas está sendo lindo olhar na mesa e ver que nós estamos todos na mesma altura. É tão lindo ver que, na mesa, a caminhada que simboliza a recompensa pública de cada um não está à mostra. Cada um aqui, enquanto um tem caminhado um bairro, uma cidade, outra, as nações, nessa mesa não é o mais importante, porque isso aqui foi para o secreto, foi para debaixo da mesa. A gente nem lembra qual a cor do calçado, da meia, ou da calça de cada um aqui, mas o que está em cima da mesa é o que é do secreto, o coração, os olhos dos olhos, o acesso, ser tocava, ser palpável e tal. E aí a gente começou a desenvolver uma coisa sobre a mesa e todo mundo começou a partilhar sobre e tantas coisas foram vindo. A gente começou a derramar ali, e falou, gente, no secreto, no Santo dos Santos tinha uma arca, mas no Santo Lugar tinha uma mesa. Os sacerdotes sentavam nessa mesa, eles comiam do Pão da Face, eles comiam juntos do Pão da Face. E tanta coisa incrível começou a nascer nesse ambiente. Eu falei, gente, a cultura da mesa é essa aqui, a gente realmente poder falar, a gente poder receber, a gente poder ouvir, a gente ser acessível. Então, eu já tive ambientes com amigos meus na mesa, de eu poder... Tanto é que é uma frase, virou um jargão nosso, a gente não fala ter um tempo, a gente não fala comer uma parada, a gente fala, mano, vamos ter uma mesa. E aí, já teve amigos meus que eu cheguei, cara, e aí, mano, falei, pô, cara, como é que está, Bruno? Eu falei, mano, cara, incrível, loucura, cansado, mas feliz, tal, a gente passou, eu lembro que foi o dia específico que eu tinha, naquele mês, eu tinha passado por alguns países, assim, eu passei ministrando, depois passei por outros lugares só de passagem, eu falei, pô, cara, passei por tantos países esse mês, fui para tantos cidades, tal, tal, e o cara virou e falou assim, cara, que legal, que legal, mano, está famosão, está recebendo um monte de oferta gorda, está cheio de seguidor no Instagram, e eu olhei e falei, ô, louco, mano, ô, louco, o que está acontecendo dele? Pô, mano, só estou falando antes que aconteça, cara, no fim das contas, você sabe que você tem cheiro de ovelha, você tem igreja, é legal saber que você está voando, mas não esqueça que você tem onde pousar, você não tem cheiro de palco, você tem cheiro de altar, cara, você é um artista? É, mas, mano, você é um pastor, cara, amém, estou feliz por tudo que você está vivendo, mas não deixa nenhuma dessas coisas, cara, roubar o teu coração, achar que isso, tal, 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 então ele usou um gatilho assim, pesado, só que, cara, era a verdade, cara, eu falei assim, cara, que bom poder saber que na mesa eu tenho pessoas que podem me acessar, que podem tocar em lugares que as pessoas que só olham alguns vídeos e as canções falam, esses meninos não abençam, não sabem, de tudo e não podem falar desse jeito com a gente, não podem acessar dessa maneira, então em mesa com meus pastores, com o Lê, que é Faca na Caveira, já me parou em eventos que a gente ia ministrar na própria igreja, falou, cara, você não vai ministrar, mas sua banda vai tocar, por causa disso, 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 e aí, que sempre fala, eu falei, pô, comecei a chorar, falei, pô, nossa, a caixa de e-mail lá está com dois mil convites, cara, para essa mesma data, todos querendo receber a gente com muita honra e com muita expectativa naquilo que a gente carrega, mas nenhuma delas pode fazer o que você está fazendo, obrigado, obrigado, eu preciso aprender muito com isso daqui, eu preciso aprender a fazer a coisa do jeito certo, tinha todo um contexto ali, mas, e é na mesa, cara, não tem outro ambiente para isso acontecer, não tem outro ambiente. porque todo sistema, cara, ele empurra você para, tem tudo para dar errado, não é, cara? Então, as pessoas colam em você pelos motivos errados, você entra, às vezes, numa rotina de, cara, de não ter tempo para parar, para receber, não é? Eu lembro, eu lembro que a gente teve uma, uma decisão na igreja, uma vez, de estar sempre, orar de manhã os pastores juntos na igreja, né? E, poxa, a ideia era, parecia tão legal, cara, porque a gente falou, vamos abrir a igreja para oração, a gente vai lá, a hora das 10 às 11, e aí a igreja está vendo a gente orar, e, cara, isso vai estimular o pessoal, é um bom testemunho, e, cara, parecia uma ideia tão genial, cara, só que eu fazia sempre o meu devocional ali das 8h30 ao meio dia e meio em casa, mas a gente marcou 10 horas na igreja. Todo dia? É, todo dia, de terça a sexta, mas daí eu falei, cara, eu não vou acordar 8h30 para sair de casa 9h30, então o que acontecia? Já, ao invés de acordar 8h30, acordava às 9h, aí já tomava banho e já ia para a igreja. Cara, já me estressava no trânsito, meia hora dirigindo antes de começar a orar, já chegava na carne, né? Aí chegava lá, às vezes encontrava o cara, conversava, falava, daí alguém vinha com você, perguntava alguma coisa, o pastor não sei o quê. Cara, a uma hora que era para orar, orava, nos melhores dias, 40 minutos. Nossa. Cara, dava uns e pouco, tinha que voltar para a escola, porque levava, voltar para casa, porque meia hora depois tinha que começar a arrumar as crianças para ir para a escola. Cara, o resultado disso foi que um ano depois minha vida devocional estava um lixo, cara. Olha que resultado. Cara, um lixo. e aí eu lembro que a gente foi para um almoço um dia e eu falei, gente, preciso abrir meu coração com vocês. Eu falei, essa ideia de ir para a oração de manhã parecia tão legal, mas eu quero dizer para vocês que eu estou frustrado, porque quando eu sonhava com o tempo integral, não era com isso aqui que eu sonhava. E, cara, diante de Deus, quando eu sonhava em ter tempo integral, eu sonhei isso por muitos anos, eu não sonhava em pregar, não sonhava em viajar, porque o que eu mais sonhava era ter mais tempo para estar com Jesus, para orar mais, para estudar mais. Eu falei, gente, eu estou vazio, vamos cancelar essa oração. Tem sempre a meia dúzia de gato pingado vendo a gente orar na igreja. Eu falei, cara, vamos voltar a orar em casa e eu garanto para vocês que quando a gente for aconselhar, quando a gente for pregar, quando a gente for aconselhar alguém, todo mundo vai ver que a gente está orando, porque isso vai transbordar lá. Então, cara, o sistema ele te empurra para os lugares errados, e se você, esse lugar de você ouvir as pessoas, ele é muito importante. Eu lembro de uma vez que a gente estava em uma reunião de presbitério, quando eu estava ainda lá com o pastor Luciano, com o time, e, cara, as reuniões eram muito especiais, ele sempre estimulou toda a liberdade para todo mundo falar o que pensava, o que sentia, e a gente estava um dia naquelas reuniões que o pau fecha e todo mundo discorda e vira aquele negócio, mas era um ambiente muito bom, porque era aquela liberdade de você colocar para fora o que você pensava e todo mundo se respeitava. E eu lembro que um dia o pau fechou. É muito bom. É, muito bom. Aí o pastor Luciano olhou e falou assim, cara, graças a Deus que a gente é tudo diferente, né? Porque se a gente pensasse tudo igual, o dia que um caísse ia todo mundo com um buraco junto. Então, é verdade. agora você se colocar nesse lugar. O lugar que todo mundo pensa e gosta se chama seita, não é igreja. É muito bom quando você tem uma liberdade, seja na igreja, seja em qualquer coisa aqui no nosso caso, de expor o que você pensa, de se corrigir, ser corrigido. Você pode se bofetear na hora que você está com raiva, depois acabou, acabou, vamos subir, é legal, acabou. É muito bom. E, cara, é quase impossível, durante um tempo que eu vivi isso, ter um ambiente desse na igreja, de sinceridade, de discordância sadia, sabe? Eu acho que é muito bom isso, cara. Muito, muito bom. Eu acho que é o desafio da construção cultural, né, cara, da igreja, que é o mundo que a gente vive hoje. Porque você ensinar o cara a fazer é fácil, cara. Você faz uma cartilha dos protocolos da igreja. Como que funciona? Isso funciona assim. Então, se ensinar o cara o que fazer é fácil. Agora, você ensinar o porquê e com que coração se faz aquilo, aí é um desafio. E, cara, a gente bate muito nisso, na sinceridade. Cara, começou a treta com alguém, vai para onde? Vai para a mesa, vai olhar no olho, né, e vai, ah, não sei quem, alguém vem reclamar de alguém. A igreja funciona muito assim, ah, não sei quem, fulano, fulano. O cara, você já falou para o fulano? Não, não falei para o fulano. Então, é o seguinte, eu dou cinco dias para você falar para o fulano. Se você não falar, eu vou falar. e resolve. Agora, eu não sei porque que isso, cara, é muito difícil de existir na igreja, né? Agora, mas tem os dezoito, mas é um princípio que o cara está muito libertado. É que diz que o problema da igreja são as pessoas, né? É. Ai, que legal. É a pura verdade. Seria incrível se não fosse as pessoas. A igreja vazia é top. A igreja sem pessoas? A igreja vazia é top. O seu pastor amigo do meu pai, em São Paulo, ele escreveu um casal, devia uma família da igreja e falou, pastor, a gente está saindo da igreja. Os caras muito bem posicionados na liderança, assim, tudo muito bem posicionado mesmo. O pastor, a gente está saindo da igreja. Ele disse, mas, irmão, o que aconteceu? Eu falei, não, pontuar é difícil, mas essa igreja aqui tem muito problema. e, pastor, a gente está cansado, a gente vai procurar a igreja perfeita. O Faro já disse, a gente vai procurar a igreja perfeita. Ele falou, é? Então, vamos fazer um combinado. Quando vocês acharem, essa é a igreja. Vem aqui, me fala, avisa, eu vou para lá. Fecha tudo aqui, a gente vai todo mundo junto para lá. Ele disse, então está bom, pastor. Aí, disse que deu uns oito meses depois. Ele terminou o louvor, ele subiu, pegou a palavra, que ele olhou, a família estava tudo lá na fileira, assim. Aí, ele falou, meu pai, pô, não aguentei, falei de microfone. Falou, família tal, está de volta? Aí, eles, então, pastor, então não encontrou a igreja perfeita, não? Aí, ele, não, pastor, é tudo ruim igual essa daqui mesmo. Eu podia ter ficado sem essa. O Luciano falava assim, eu fui na frente da igreja inteira. O Luciano falava assim, cara, se encontrar a igreja perfeita, não vá para lá, porque senão você vai estragar. É, exato. Mas é, cara, a real é que nem com a esposa a gente concorda com tudo, né? É ou não? Então você vai querer na igreja, cara, no time de liderança, concordar com todo mundo. não vai, não vai, esquece. É justamente essa ideia de uniformidade que sempre acabou como igreja. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que a Bíblia fala assim, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Há sabedoria. Cara, por que na multidão de conselheiros? Você já pensou que mesmo no meio desses caras que a Bíblia considera que tem uma estatura a serem considerados conselheiros, vai haver divergência? É. E é justamente nas diferenças que a sabedoria encontra. Tem uma beleza nisso. Com certeza, cara. É. Ô Farley, a gente sabe, você sempre foi muito respeitado em todo o meio pelo fio de doutrina, pelo fio da palavra. A gente estava até conversando, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta sobre a igreja ainda, mas eu queria muito saber, a gente falou até um pouquinho sobre o cenário da igreja hoje. Híper graça. É. Ele, o Bruno está ansioso. Tramontina. O cara está... Tramontina. Não, mãe. Eu queria falar, só estou brincando, mas é que eu já sabia que... Não, é que você está ansioso para ouvir ele falar sobre isso. Na verdade, o Farley tem uma mensagem incrível chamada A Graça Manca. É muito boa, que eu não encontrei mais no canto nenhum essa mensagem. Muito, muito boa. Tem lá no Orvalho, no Orvalho eu sei que tem. Está vendo, você não paga? No aplicativo do... Você vai achar. Mas era lá mesmo, do podcast lá que eu procurei há um tempo atrás de novo, não achei não. Mas qual que é a pergunta? Ficou no meio da mim. É, porque fui interrompido. Falou devagar. O Bruno não te interrompeu? O Bruno não falando de Prolix. É verdade, né, Medina? O Bruno não te interrompeu. Não, não pode ser verdade. Gente, vamos fazer um corte disso. Nossa, muitas voltas para fazer uma pergunta. Falou de Prolix, o cara que fala rapidinho. Não dá, cara. Não dá. Espaço para nós dois. O que você acha? O que você está vendo sobre o hoje da igreja? Então, cara, eu li um livro do John Stott esses dias e ele dizia algo muito interessante. Ele falava que toda geração tem os valores que são absolutos, que são indiscutíveis. Então, ele fala, por exemplo, na geração da Segunda Guerra, a hombridade, o defender a família, era um valor que ninguém discutia, porque isso era muito latente dentro do contexto. e ele falava, olha, essa geração de agora, ele falou, se fosse para escolher, talvez o principal valor que é inquestionável seria a tolerância. Então, cara, tudo é tolerável, todo ponto de vista tem que ser respeitável. E isso, cara, é muito interessante. E isso, claro, reflete muito na igreja, não é, cara? E eu vejo que essa tolerância, ela entra na doutrina. E parece que o grande segredo para a igreja conseguir tocar essa geração é a igreja ser tolerante. Cara, eu vejo a igreja abraçando isso como geral. Só que a Bíblia diz que o que liberta é a verdade, não é a tolerância, cara. E a verdade, ela é rígida, ela é inflexível. Então, o John Stott tem uma frase mais ou menos assim, que ele fala algo muito interessante, ele diz assim, cara, quando você flexibiliza a verdade para ela ser aceita mais fácil, se tira dela todo o poder que ela tem de transformar as pessoas. Ela já não é mais a verdade. Então, é essa coisa, cara, tudo é relativo, né? Eu lembro que esses, um tempo atrás, os caras me convidaram para um evento e fizeram uma mesa, assim. É, uma mesa para discutir alguns temas. E daí, os caras estavam falando sobre isso, sobre o amor na igreja, já era novembro, novembro você já está de saco cheio de viajar, não é? Você já não aguenta, já está com paciência. Sobre o amor, é aquele evangelho rainbow. E daí começou. Cara, eu tive várias crises ministeriais em novembro. É? Sempre. Não, mano, quando chega final de novembro, eu já estou assim, cara, com raiva de crente. Eu não quero nem ver a cara do Brunão, mãe. Para Deus misericórdia, eu quero sair de férias, cara, porque às vezes você quer estar com as pessoas, mas chega, eu chego final de novembro, já estou azedo. E daí eu estava assim, eu estava no evento e alguém começou a falar, ah, não, amor. E cara, eu já tinha ouvido isso várias vezes no ano. E aí o cara falou assim, não, cara, porque Jesus, ele não condenou a mulher adúltera, né? Falou aquele que tem... Na mesa, na frente da galera. Na frente da galera. Cara, não, então a gente tem que amar, a gente tem que acolher, a gente não tem que tacar a pedra. Cara, eu já estava assim, agoniado. Eu fui me segurando, eu até tenho que me segurar. Aí o cara estava terminando de falar, não, 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 falei, gente, só um pouquinho, vamos só entender uma coisa aqui. Falei, gente, a primeira coisa que a gente está tirando é o que Jesus fala depois. Cadê teus acusadores? Não estão aqui? Eu não vou te condenar também. Só que depois ele diz, vá e não peques mais. Eu falei, cara, essa é a primeira coisa que você esquece. Falei, cara, outra coisa, que a gente não está falando de evangelismo, a gente está com gente da igreja aqui, fazer uma conferência para a igreja. Eu falei, cara, a impressão que eu tenho é que a galera, na hora das bênçãos, o cara quer ser filho, quer ser discípulo. Agora, na hora da disciplina, o cara quer ser mulher adulta. Eu falei, o que você quer ser? Você quer ser discípulo, filho, o que você quer ser mulher adulta? Porque as duas coisas não dá para ser ao mesmo tempo. Então, pelo amor de Deus, decida o que vocês querem ser, né, cara? Então, eu vejo uma confusão disso, né, cara? Do amor. Novembro, né? Novembro. Eu vejo, assim, uma confusão, porque, sabe uma das coisas que eu acho mais grotescas, cara, que é o que eu falo nessa mensagem, graça manca? Porque a Bíblia fala que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, mas ela nos ensina a viver de maneira piedosa, santa. Então, a mesma graça que me perdoa é a graça que santifica. Só que parece que se prega o Evangelho hoje que o verdadeiro amor de Deus é Deus te amar e passar os panos no teu pecado, cara. Não, porque Deus, por quê? Porque Deus ama, cara, mas Deus entende que é difícil. Deus é fofinho. Né, Deus é fofinho. Agora, cara, isso não é amor. Por que? Que sentido que faz um Deus que te ama, que perdoa os seus pecados, mas deixa você na lama, cara? Então, eu pego o porquinho, tiro da lama, faço uma funilaria nele, lavo ele, deixo ele cheirosinho e jogo ele na lama de volta. O amor não é te deixar na lama, o amor é te mostrar que, cara, que a mesma graça que te perdoa, ela te santifica para você nunca mais voltar para esse lugar de pecado. Então, tem uma distorção muito grande e eu acho que, talvez o desafio para a nossa geração é entender, cara, que culturalmente as palavras perderam muito valor, né? Por quê? Porque você está pregando, eu estou falando de amor aqui, eu estou falando do amor ágape, cara, o amor bíblico, mas o cara está lá e ele está entendendo que o amor que eu estou pregando é a tolerância. Então, quando você chega para ele e fala que ele tem que mudar de vida, ele fala, pastor, não me amou. Então, eu estou falando de amor e ele está entendendo a aceitação. Aí, ele vem e fala as presépadas dele, eu dou no meio dele e ele acha que eu não estou amando. Então, essa construção de doutrina, cara, ela é essencial, né? E a verdade é aquilo, cara, que o Paulo vai falar para Timóteo, as pessoas têm comichão nos ouvidos para se cercar de mestres que digam para elas aquilo que elas querem ouvir. Mano, é muito verdade isso, né? Eu lembro que eu atendi, cara, eu não faço isso sempre, né? Mas, às vezes, o que a pessoa precisa, cara, é um choque de verdade, porque aquilo que eu falei, o que liberta não é a tolerância, é a verdade liberta. Às vezes, o cara precisa de um choque de verdade. Eu lembro que, uma vez, eu atendi um cara, ele tinha, estava um tempinho na igreja, e aí ele marcou um atendimento comigo, o cara rasgou o coração, e o cara que tinha aquele histórico desgraçado, sabe aquele cara que o cara fez 14 anos, o pai levou ele num prostíbulo para perder a virgindade, todos os irmãos metidos com pornografia, com tudo, esse cara estava na igreja, se dizia convertido, e começou a namorar com uma menina que estava no processo de conversão. e aí ele veio e confessou, falou, não, cara, eu tenho relação sexual com ela, porque é muito difícil, porque eu cresci assim, porque eu cresci na imoralidade, o cara tem todas as desculpas. Eu falei, cara, você tem que entender o que você quer, você quer Jesus, você tem que mudar isso, você tem que, cara, intensificar a sua vida devocional, vai no grupo familiar, confessa o seu pecado, pede para alguém te acompanhar, toma uma decisão com essa menina de não fazer isso, beleza, aconselhei. Dois meses depois o cara me ligou, marcou o atendimento, cheguei para ele e falei, e aí, cara, resolveu aquilo, como que está? Ah, pastor, está do mesmo jeito, é muito difícil, né, pastor, porque isso, porque aquilo, porque moralidade, falei a mesma coisa, cara, confessa, deixa, tal. Cara, passou mais um mês e meio, me chamou para conversar a mesma coisa, o cara sabe o seu amigão, deixa eu te falar uma coisa, cara, quando você me ligar de volta, me liga para nós tomar uma coca, comer alguma coisa, mas não me liga para te atender, cara, ele falou, credo, pastor, por que não? Falei, mano, toma nós dois bobos aqui, eu fazendo de conta que você vai ouvir, você fazendo de conta que está ouvindo e ninguém muda de vida nenhuma, acho que eu fui meio duro e ele encheu o olho de lágrimas, falou assim, mas eu estou tentando, falei, não está tentando nada, mano, ele falou, mas Deus sabe, aí começou a chorar mesmo, Deus sabe que eu não consigo, falei, para, cara, o apóstolo Paulo fala, cara, que se a gente tem problema com o pecado, porque a gente não tem resistido até o sangue, cara, falei, então para com isso, mas Deus sabe que eu quero e não consigo, eu falei para ele assim, gente, não se escandalize, não é sempre que eu faço, ele falou, mano, quer saber, você é bundão demais para ser crente, cara, sabe o que você deveria fazer? Você deveria virar budista, cara, eu falei, vai ser budista, está na moda, cara, é legal, tal, falei, vai ser outra, cara, você é frouxo demais para ser crente, cara, e ele falou assim, então eu vou, então como que eu resolvo, eu vou casar com ela então, eu falei, cara, você acha um padre para te casar, porque eu não vou te casar, falei, cara, sabe por que eu não vou te casar? Você não consegue ficar uma semana sem ter relação com essa menina, e quando ela estiver grávida, no fim da gravidez, estiver de quarentena, o que você vai fazer? Você vai pegar uma prostituta para se aliviar? Eu falei, eu não vou fazer essa porcaria de casamento, cara, destruir uma família, quer fazer isso aí, vai fazer você sozinho, então como que eu resolvo? Eu falei, cara, fica seis meses, nós vamos te acompanhar sem encostar a mão nessa menina, andando em santidade, não fica sozinho, eu vou te acompanhar, a gente casa você, mano, e o menino tomou jeito, é líder lá, é uma bênção, agora é o poder da verdade. Abraço, Robson, que ele assim, Imagina se acertou, né? Nossa, se fosse Robson, ia ser muito bom. O pastor contou para ele, né? Mas ele é benção agora, ele é benção. É benção, cara, é benção, mas é, cara, é o poder da verdade. Glória a Deus, agora, agora, é claro, você entra num lugar desse, é o, é mais simples falar do que fazer, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que ter essa disposição para confrontar essas pessoas a esse nível. Eu estou contando uma história boa, é claro que eu tenho histórias ruins de confronto de pessoas que saíram da igreja, que não conseguiram ficar mais, né, cara? Mas uma coisa que eu acho que é um erro muito grande que a gente comete na igreja às vezes, e eu vou dizer da experiência que eu tive, talvez essa não seja a realidade para todo mundo, mas eu cresci, cara, envolvido com a liderança, uma coisa assim, não, é melhor o cara aqui errado do que lá fora. Já ouviu muito. Então, como se assim, não, não vamos perder o cara, porque se o cara sair, ele se desvia. Cara, agora, quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo que toda disciplina no Novo Testamento ela envolvia uma coisa só, que é a quebra de comunhão. Então, Paulo fala, afasta da comunhão, aparta do meio de voz, não cumprimenta, não senta para comer. A disciplina, no Novo Testamento, é a quebra de comunhão. Por quê? Porque não existe campo neutro. Eu entendo assim que o cara que não se santifica, ele contamina, cara. Ele não fica ali. Então, o que você faz? Você protege um cara desse, às vezes, que não quer mudar, ele não quer mudar de vida, você protege ele, mas você expõe um rebanho inteiro. Eu lembro que eu tinha um menino na igreja lá e a gente estava tratando dele há alguns meses já. Ele falou assim, pastor, eu tenho envolvimentos homossexuais, eu quero mudar isso na minha vida, não é o que eu quero para mim. E a gente começou a acompanhar a vida dele e tratar. Cara, e um dia eu cheguei na igreja, a gente já estava acompanhando ele fazia alguns meses. E ele participava de um grupo familiar que era só de meninos, homogêneo. E aí um menino chegou para mim e falou, pastor, te falaram o que aconteceu? Falando de tal. Eu falei, não. Ele falou, não, ele baixou num dos meninos da célula aqui e chegou para o cara e falou assim, cara, eu queria que você orasse comigo. ninguém sabia que ele tinha problema nessa área. Ele falou, eu queria que você orasse comigo porque eu queria te confessar uma coisa, eu sinto uma atração por você, já pensei que podia rolar. E o cara, uou, louco. Louco, não é meu? Não, não, não sei o quê. E aí vieram e contaram para mim, mano, quando contaram para mim, eu endemoniei, eu lembro que eu puxei esse cara para o lado, falei assim, cara, se você está fazendo as porcaria lá fora, eu estou aqui te amando, cuidando de você, tentando te ajudar. E eu falei, mas você não vai vir aqui e baixar nos meninos da igreja. O próximo cara que você baixar aqui, eu vou arrebentar você de pau. MMA Church. Falei, é o Ministério de Exortação Física. Muito bom. Falei, cara, é a primeira e é a última, cara, você não vai fazer esse tipo. E é o que você falaria se estivesse fazendo com menina também. Cara, com certeza. Normalmente. Independente. Já fiz isso. Já peguei cara. Tem muito cara sem vergonha aí. Eu vou botar a tua foto num telão da igreja e vou falar, gente, isso aqui não é ovelha, isso aqui é lobo. Então, fica longe desse cara aqui. Tem muito cara sem vergonha. Entendeu? Então, agora, o que acontece? Esse cara, eu tentei resgatar depois, falei, mano, eu estou fazendo isso e eu amo você. Eu não quero que você vá embora. Mas ele não aguentou e saiu. Agora, ele não contaminou ninguém. Então, eu não acredito, cara, que existe um campo neutro. Ou o cara está ali e ele quer se santificar, ele pode até, o cara pode ser o pior cara do mundo. Mas, se ele quer mudar de vida, ele vai sendo acompanhado e transformado. Agora, tem gente que está ali e o cara não quer mudar. Esse cara, ele não vai ser neutro, ele vai contaminar outras pessoas. E quando traz isso para o campo da internet? Porque a gente tem muito, principalmente, o que vem pregando errado, vamos dizer assim, pregando o que não deve. A gente até estava conversando, eu, nós três, no grupo esses dias atrás, de um caso que aconteceu. E aí, o Brunão defendendo uma coisa, eu defendendo outra. E ficou uma coisa tipo assim, porque se você for rebater na internet também, isso só vai virar briga, parece. Do meu ponto de vista, é que o pecado se trata na mesa. Você senta com o cara para falar, para exortar o cara. Só que, infelizmente, o cara que está fazendo errado, ele expõe na internet. Essa que é a droga. E eu, o rebater isso na internet também, na minha opinião, só vai gerar uma barulheira do caramba. Para você não ter fruto. É, não vai ter fruto, só vai gerar uma barulheira do caramba. E aí, o outro posta outra coisa e briga de cá, o outro rebate daqui e briga de cá. O que você pensa dessa? Cara, é horrível, né? O que eu vejo que acontece hoje? Eu vejo muitos pastores, e é claro que é um controle que o cara não vai conseguir fazer, mas ele tenta proibir a galera da igreja de consumir, né? Pregação, tal. Cara, primeiro que é impossível isso, né? Com a globalização, tipo, está tudo na mão do cara. Um investimento em ser, que não em pasta. Exatamente. Então, o que eu entendo, cara, eu entendo que o investimento tem que ser em ensinar a igreja para que ela tenha o filtro. Todo problema doutrinário, ele parte de uma coisa, de a igreja não ter o filtro para fazer o julgamento, né? Então, cara, eu conheço muito, eu já ouvi muito essa história, assim, não, meu pastor não quer que eu ouça mensagem na internet, falou para não ouvir esse cara, para não ouvir aquilo. Cara, não tem jeito, eu acho que é impossível segurar. Agora, o nosso papel é equipar a igreja para conseguir fazer o filtro, né? Para conseguir fazer a igreja separar o que é bom do que é ruim. Agora, com certeza... É uma loucura, né? Porque tem muita gente que está em igrejas que estão, a coisa está estranha, a pregação está fermentada ali, tá? E, às vezes, é uma mensagem na internet de alguém sadio que vai fazer os olhos do cara abrirem. É verdade. Então, porque a gente está pontuando de uma igreja saudável e ouvindo muita coisa para fora. E tem o detalhe de um cara que está preso em uma coisa estranha e que vai ser uma mensagem de um cara muito saudável que vai fazer o cara... Espera aí. O teu caso foi pela internet, não foi que você conheceu, Lê? Foi, mas não tinha nada zoado a respeito antes. Mas eu falo da... Mas foi onde eu conheci. Cara, a vida da igreja envolve várias coisas, né? Então, eu conheço muita gente hoje até por esse perfil de doutrina que eu tenho, de ensino. Cara, eu recebo muitas mensagens do tipo, pastor, eu te acompanho muito, bebo de você, do Luciano, tal, mas eu amo minha igreja. Agora, o meu pastor é simples, ele não tem o fundamento, mas o cara tem todas as outras coisas da igreja. Tem um pastor que ama ele, o cara que cuida, que se importa com ele, ele tem relacionamento, ele tem espaço para desenvolver o ministério. Então, cara, não é só isso, né? É um conjunto de coisas. Agora, é uma parte muito importante e, cara, a internet está aí e ninguém para mais. Agora, voltando no coração daquilo que você estava falando, com certeza a internet não é o lugar para discutir isso. Mas eu acho que o mais importante, cara, é uma coisa que o Luciano me ensinou. Ele falou, a gente não precisa bater em quem ensina errado, porque a gente precisa ensinar certo. É. Então, eu não preciso falar ao fulano, cara, eu não preciso falar ao fulano. Cara, a gente teve uma situação em Curitiba, eu preguei essa mensagem graça manca por causa de um contexto de pergraça muito grande que tinha lá. e eu fiquei com vontade na época de chegar arrebentando, falar, ó tal, a igreja está descenando. Minha boca chega costa, não moro lá mesmo. A minha também, a minha também. Foi lá em Curitiba? Foi lá em Curitiba. Diz que o tal de Luciano Subirá, rapaz, pregando coisas absurdas. Cara, mas assim, foi o... E por quê? Porque a gente teve uma história lá que foi o seguinte, cara, eu sempre tive coração para o reino e o Luciano é o cara que só potencializou a visão de reino que eu tinha. Então, começou um trabalho de uma igreja específica lá em Curitiba, esses caras estavam muito começando e eles pediram ajuda para algumas igrejas. Tipo, a gente quer fazer um trabalho aqui que é evangelístico, então a gente vai ganhar as pessoas e vai distribuir para as igrejas. Foi essa a mensagem que trouxeram para mim. E eu incentivei a galera. Eu falei, não, cara, vai lá. Só, eram músicos em especial. Eu falei, você não tem uma escala aqui na igreja? Você está livre? Mano, vai lá abençoar, vai servir lá. Então, eu tinha várias pessoas da igreja que estavam servindo esse grupo lá. E, cara, aí eles começaram a ensinar muita bobagem. Mas assim, para ser bobagem tinha que melhorar muito. E aí, trouxeram para mim e eu fiquei com vontade de dar nome aos bois. E foi aí que o pastor Luciano me ensinou. Ele falou, Farley, você não precisa bater em quem está ensinando errado. Ele falou, cara, ensina certo. Então, se o cara está ensinando a graça de uma forma errada, ele falou, cara, é simples. Esquece o cara e ensina a graça do jeito certo. Então, eu acho que esse é o princípio. Até porque é injusto, cara, você... eu lembro de uma situação que eu tive uma vez, a gente cedeu a igreja, emprestou a igreja para um pastor amigo fazer o evento. E foi um cara lá e fez o evento dele e levou vários pastores. E, cara, eu lembro que eu era recém-ordenado e no alcance e só eu que estava de pastor lá, toda a galera estava viajando. e eu fiquei para receber esses caras. E subiu um pastor aí, um cara relativamente conhecido no Brasil, e esse cara subiu e começou a bater em todo mundo. Não porque esse cara aqui dava os nomes, esse cara não entende nada de evangelho, porque esse cara aqui precisa se converter, porque esse cara... Eu fui ficando louco, ficando louco, ficando louco. Falei, eu vou tirar esse maluco daí do púlpito. Saí para fora, tentei ligar para o pastor Luciano, ele estava em viagem e não atendeu. Falei, cara, eu não posso chegar aqui, acabei de ser ordenado, já vou derrubar, meu. Eu não posso arrancar o cara daqui. Mas eu lembro que eu cheguei na mesa de sono e falei, cara, derruba a transmissão, pode cortar isso aí. E logo que terminou, o pastor Luciano me ligou, falou, você queria falar comigo? Eu falei, pastor, veio um cara aqui, bateu nesse, nesse, ele falou, mas falou os nomes das pessoas? Eu falei, falou, cara. Eu falei, não, pode deixar. Amanhã de manhã sou eu que ministro, pode deixar que eu vou resolver. Cara, e era um evento para pastores, esse cara começou a falar o nome das pessoas e todo mundo bate a palma, foi o delírio para ver a maledicência do abençoado que estava falando. O chapa. Cara, no outro dia o Luciano foi pregar de manhã, ele subiu, daquele jeitinho dele, falou, irmãos, eu soube que teve uma mensagem meio polêmica aqui e eu queria só ler um texto com você, eu não lembro de cabeça qual que é a referência, abriu um texto de artes que fala de Festo e Félix, de uma acusação que tinha sido feita sobre Paulo, então, as autoridades judaicas estavam ali querendo o cara pedrejar Paulo e eles levavam as questões para os romanos. E aí eu não lembro qual que é a ordem, se é Festo que deixou para Félix, se é Félix que deixou para Festo, e aí aparece um texto dele dizendo assim, olha, os judeus estão querendo a condenação desse homem, mas eu expliquei para eles que não é costume dos romanos sentenciarem alguém sem que essa pessoa esteja presente para poder se defender. Aí o Luciano fechou a Bíblia e falou assim, irmãos, a gente sabe que os romanos não são nenhum exemplo de moralidade e eles não acusavam Atos 25, eles não acusavam ninguém sem que essa pessoa tivesse o direito de estar presente para se defender. Será que nós como cristãos deveríamos ter um nível de moralidade menor que o deles? Acabou a conversa, né? Então, cara, que é o contrário do Mateus 18, que é o modelo de disciplina. Essa mensagem do Luciano subiu no Orvalho, né? A anterior não, né? Cara, eu não lembro, eu acho que isso não subiu junto com a mensagem isso que ele fala. Porque eu lembro de ter ouvido alguma coisa. Será que não fui eu que te contei a história? Será? Pode ser. Porque é uma coisa que eu conto isso em uma mensagem minha, que, cara, me marcou, assim. Porque eu tenho a impressão de conhecer já. Então, quando você olha para Mateus 18, o que é? Cara, teu irmão tem uma coisa contra você. Você vai ter com o seu irmão, cara. Seu irmão, teu irmão te ouviu, você ganhou ele. Não ouviu? Você leva duas ou três testemunhas. Ele não te ouviu? Você leva para a igreja. Ele não ouviu a igreja? Cara, você trata como gentil publicano. Ele está dizendo que se afasta da comunhão. Ele está dizendo que o cara que se diz crente, mas anda como ímpio. Ele está dizendo que esse cara não é crente, esse cara é ímpio. Então, esse confronto, cara, na internet, ele só... O cara envergonha o evangelho. E a grande verdade é que, assim, o cara que entra para brigar na internet, a sua grande maioria, ele está protegido por uma grande barreira, cara, que se chama anonimato. É. Então, você está aqui construindo uma coisa, você tem uma igreja, você tem um rebanho, cara, e aí o cara quer vir bater em você. Por quê? Porque ele não é ninguém, ele não tem nada para zelar, cara. Não tem nada para proteger, ele não tem uma imagem para zelar. Então, ele quer crescer em cima de você. Então, o pior lugar para se fazer isso. E a verdade é que as pessoas não têm maturidade. Eu lembro que, eu lembro poucas vezes na vida que eu fiz uma postagem e eu sempre fui com muito cuidado, mas foi na doutrina. Então, eu lembro que eu fiz uma postagem uma vez falando de, cara, e eu tinha uma tatuagenzinha só em cima que nem aparecia. Eu fiz uma... Alguém me perguntou, eu acho que eu postei uma imagem de tatuagem, eu falei, os caras vão bater em mim. Isso também é sete anos atrás. Nossa, foi até. antes que alguém me bata, eu vou falar o que a Bíblia diz sobre tatuagem, sobre marcar o corpo. E fiz uma exposição. Cara, nunca que eu... Nada que eu fiz na minha vida deu tanto comentário. E eu lembro que uma pessoa veio e uma pastora, e ela foi respeitosa, porque ela chegou e falou assim, pastor, a gente respeita muito você, mas a nossa posição como igreja, porque às vezes eu acho que a pessoa fala de você, fala da tua mensagem, e você faz uma coisa que ela não concorda, ela quer proteger a igreja. Faz sentido. A gente não concorda com isso, porque a sua exposição é muito rasa. Aí, cara, eu respondi com toda a educação, olha, obrigado, obrigado por você ter feito esse comentário, agora eu gostaria de te pedir sua ajuda. Então, se a minha exposição é rasa e tem algum princípio bíblico aqui que eu não estou vendo, me ajuda e explica para a gente. Então, ajude a gente a ter um entendimento profundo sobre isso. Cara, daí, ela me respondeu. Ela falou assim, não, porque a Bíblia manda não marcar o corpo e é literal, ponto. Segunda coisa, tatuagem é vaidade e vaidade é pecado, ponto. Foi essa a argumentação profunda dela. Explenação dela. Eu falei, querido... E o versículo seguinte que fala para não cortar o cabelo e a barba? O anterior. O anterior? Houve um versículo antes que fala para não cortar o lado do cabelo da cabeça e a ponta da barba. Então, se é literal, eu falei, seu marido está em pecado, porque eu vi uma foto de você e do seu perfil e ele usa o cabelo bem curtinho e não usa a barba. Falei outra coisa, se toda marca, como você está dizendo, ela é literal e ela não pode ser aceita assim, eu vi que você usa brinco. Então, você fez um furo na sua orelha que marcou a sua carne para sempre. Você foi em uma loja, escolheu um brinco de ouro para pendurar na orelha. Eu falei, isso é o quê? É altruísmo? Não é vaidade isso também? Por que uma vaidade pode e outra não pode? Altruísmo. Cara, só que daí as pessoas... Altruísmo pessoal. Elas tendem a ser ofensivas. É porque ela perdeu o argumento. Eu lembro que eu fui nesta e tem um cara... Briga, briga, briga. Você tem que ir para o inferno. Nossa. Isso é verdade, cara. Então, não dá porque as pessoas não têm, cara. É uma maturidade emocional. E é muito feio isso publicamente. Eu acho que fazer tatuagem e posso ouvir música do mundo é as duas perguntas mais feitas por tu. É, mas a federação já recolheu. Recolheu o que vai mais, mano. Vai nessa para você ver. Faz uma caixinha de perguntas lá. Não, já recolheu, já deu isso aí, já. É, as duas perguntas que... Não, mas é... Sabe, tipo, vamos perguntar como é que tem mais intimidade. Vamos... Mas ninguém quer saber isso aí, não, mano. O cara só quer saber se ele pode. É verdade. Mas, cara, você quer... Vou, vou, vou... Não é interessante isso aí, né? Esses dias, um portal bem famoso no Instagram aí postou algum negócio de tatuagem. Morada. É, mas eu não lembro. Ele postou meio que um meme, assim. Só que o perfil dos caras é um perfil evangélico. No Instagram. E aí a galera fez... Mas zoando a tatuagem? Não, meio... Não sei, era um meme. Ah, acho que... Não lembro, cara. Apagando um nome, assim, sabe? É. E aí... Aí eu fui e comentei, né? Comentei embaixo, assim. A galera... Nem falou sobre ser pecado, não. Só que a galera já começou a conversar. Aí eu fui no lazer mesmo. Fui na... Fui e já mandei. Gente, é claro, gente. Se a tatu for de rena, é pecado. Porque é de mentira. E o pai da mentira é o diabo. Cara, e aí eu fui ver... Eu falei, nossa, o pau vai quebrar ali. Aí umas horas depois eu fui entrar pra ver. Eu acho que tinham excluído o meu comentário, sabe? Deu muito trabalho pra página, mano. Falei, ah, excluíram, cara. Que droga. Foi muito boa. Farley, qual que é a maior... A maior heresia pregar nos dias de hoje pra você? Caramba, que pergunto. Os caras são criativos pra fazer heresia. Mas eu acho que a coisa... O maior risco pra igreja hoje, cara, é justamente a hipergraça. Ela é a maior ameaça. Por quê, cara? Quando você olha o quadro da igreja nos últimos dias, vamos pegar o Apocalipse e vamos pegar as cartas de Paulo. Eu sei que a gente acredita num grande avivamento, um grande derramamento do Espírito nos últimos dias, mas, cara, quando você olha toda a história, quando você olha a Bíblia e você olha a história dos avivamentos, sempre foi sobre um remanescente. Isso nunca tocou todo mundo. Pô, mas a segunda pregação de Pedro alcançou 5 mil pessoas, mas, cara, eram milhares de judeus ali. Então, sempre é um remanescente. Então, eu acredito num grande avivamento, um grande derramamento nos últimos dias, mas o quadro da igreja dos últimos dias, ele não é um quadro de avivamento. Ele é um quadro de apostasia, cara. Então, quando você vê Paulo falando pra Timóteo, Paulo tava preso numa prisão em Roma, na prisão Amertina, que era um buraco, cara, sabendo que ia ser morto, tanto que ele só sai de lá pra ser decapitado. Provavelmente, ele nunca chegou a encontrar Timóteo de volta. Então, ele tá falando de toda a desgraça, que ele foi preso, que o Nesíforo teve que reanimá-lo, que ele teve a sua defesa e ninguém apareceu pra ele. Ele tá pondo um quadro de desgraça. E daí chega uma hora que ele fala assim, você acha que o pau tá fechando? Ele diz assim, pois nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então, ele diz, cara, vai piorar. E aí, o que ele fala? Ele fala do amor esfriar, de se desviar da sã doutrina. Então, a real é que o quadro da igreja dos últimos dias, ela não é de uma igreja avivada, mas é de uma igreja apóstata. Cara, na minha humilde opinião, não tem nada que prepare melhor a igreja pra apostasia do que a hipergraça. Sabe por quê? Porque a condição, cara, pro cara mudar de vida é o arrependimento. E já não se fala mais. Cara, por quê? Porque o que é uma conversão? A gente usa essa expressão conversão. Cara, conversão é assim, eu tô indo pra uma rota, pra um destino, pra um alvo. E aí, de repente, algo é tão chocante pra mim que eu dou uma volta de 180 graus. E eu faço o caminho totalmente contrário. Então, e pra que uma conversão aconteça, precisa ter um choque, uma transformação, um arrependimento. A hipergraça leva o cara a viver uma vida desgraçada, mergulhada no pecado e que ele acha que tá certo. Cara, qual é a salvação e a solução pra esse cara? Então, o cara tá com a vida toda arrebentada, traindo a esposa, todo zoado, você fala, cara, você precisa se arrepender, consertar a sua vida. Não, cara, Deus me ama. Já ouvi isso. Não, cara, não preciso pedir perdão pra minha esposa, cara. Pedi perdão pra Deus. E, cara, tá tudo certo. Deus me perdoa, porque Deus é amor, porque você é religioso, você é... Faltou a palavra agora. Esqueci. Conservador. É, mas ele... Puxa, esqueci, cara, a palavra. Faltou. Então, é a pior condição, porque esse cara não se arrepende, cara. Sim. Né? Então, se esse cara não abre os olhos dele pra falar, cara, tá tudo errado, não preciso mudar a minha vida. Cara, não tem... E é o lugar que o diabo quer esse cara. O cara tá dentro da igreja, cumprindo alguns protocolos. Com a vida totalmente ferrada, achando que tá em Deus, o cara não precisa fazer esse... Não, é só deixar esse cara se divertindo dele. Exato. E eu vejo, assim, a igreja mergulhando nisso. Eu lembro que, cara, eu imagino que isso tenha sido em 2006, mais ou menos. Eu fui numa livraria evangélica e eu lembro que um amigo meu era gerente. Eu falei assim, cara, me diz o que mais vende aqui hoje. Ele falou, cara, nesse momento tá fácil. O livro que eu mais vendo é esse aqui. E ele pegou o Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning. E eu lembro que eu falei, vou levar esse livro, quero ler. E, cara, eu vou te dizer, o Brennan Manning escreve muito bem. Eu chorei lendo o livro do cara. Sim. Mas quando eu terminei, eu falei, cara, isso aqui é perigoso. Porque é só amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus te ama. Você tem que confiar no amor de Deus, porque é amor de Deus. Eu falei, o cara não mostra nem uma vez o outro lado da moeda, cara. Sobre eu amar a Deus, sobre eu me comprometer com Ele. E eu lembro que eu voltei pra livraria evangélica, eu mostrei pro meu amigo e falei, cara, essa mensagem aqui vai varrer a igreja nos próximos anos. Isso aqui é um veneno, cara. Isso aqui vai se espalhar de um jeito. Eu achei que você ia falar do Joseph Prince. É que o Joseph Prince veio depois, né, cara? Então, o Joseph Prince... Ele foi o escândalo da graça? Não. É, o escândalo da graça. Ele é o papa da hipergraça, né? Então, e, cara, é um cara que escreve bem, que constrói bem e fala muitas verdades. Agora, esse que é o risco de caras como o Caio Fábio, por exemplo, que é um cara que fala muitas verdades e, no meio, cara, ele coloca o desvio doutrinário. Sim. E o cara engole tudo com farinha, né? Porque nós temos uns amigos aí que falam muita besteira, né, cara? E é tão ruim que você vê fácil falar assim. Não dá. Agora, pra mim, o cara... É mais amigo teu do que meu, mas... É. Olha aí, ó. É, não é meu colega, só. O cara tira o corpo. A cara do Faro foi muito boa. Todo mundo vazando. Não, conheci. Trombei um dia, assim, na conferência do Corredor. Eu, na verdade, nem amigo não era mesmo. Mas é tanta bobagem que fica fácil. Eu até brinco, né, cara? Não se fazem mais hereges como antigamente, né? Porque, cara, os caras eram bons, cara. Não, eram construídos. Te dava até um... Deixa eu pesquisar. Cara, tá errado, mas eu não sei direito onde, né? Vou ter que gastar uns dias estudando aqui. Tá errado, mas eu não sei o que é. Agora tá muito fácil, meu Deus. Mas, cara, isso é... A igreja abraça isso muito fácil, né? E eu lembro que um dia eu preguei uma mensagem, cara, na igreja. Tava cheio. E é uma mensagem chamada... Pelos meus frutos me conhecerei. Que fala de você olhar seus frutos e descobrir quem você é. E, cara, eu regaço a hipergraça nisso também. Falo de pecado. Aí os amigos meus me falaram que dizem que no meio da pregação levantou umas senhoras, cara. E saíram braba batendo o pé. E ele ouviu a conversa delas. A gente vem pra igreja pra se sentir bem. E daí fica ouvindo essas coisas só pra se sentir mal. Não vou mais vir aqui. Mas olha o conceito. Não, vou pra igreja pra me sentir bem. O Luiz Hermínio que fala, né? Que a boa mensagem não é aquela que você sai feliz... Que você sai feliz com o pregador. Mas aquela que você sai triste com você mesmo. E esse é o poder que a palavra tem de te confrontar, de te alinhar, de te transformar. Agora, quem que é isso, né, cara? Mano, eu puxei Joseph Prince aqui. Aí tem um livro aqui dele já de cara, assim. A Revolução da Graça. Olha aí embaixo. Experimente o poder de viver livre da derrota. Cara, tem até algo que nos entristeceu nesse tempo recente por causa de uma grande igreja de referência no mundo todo que tem surgido muitas coisas a respeito, documentário e tudo mais. E deixa a gente triste, cara. Porque tudo que a gente vê aponta que os caras realmente abraçaram essa teologia, abraçaram essa causa, essa nutrina. É, se é de quem eu penso que você está falando, é uma igreja que abraçou a doutrina do Joseph Prince. E, cara, eu vou te dizer, você vai dar fruto de acordo com a sua doutrina. A sua doutrina, cara, porque ela é o prisma pelo qual você enxerga, cara. Ela vai frutificar de acordo com a doutrina que você acredita. Então, não tem como você, cara, ensinar que, na verdade, Deus te ama, cara. E o que você fizer não importa para Deus, que é o que o Brennan Manning ensinava, por exemplo. Cara, quando você olha para a história dele, primeiro que até onde eu sei, ele nunca foi protestante, né? Ele era um sacerdote católico. Aí ele deixou a batina para casar. Cara, foi e voltou no alcoolismo a vida inteira, sei lá quantas vezes. Deixa bem claro isso nos livros, né? É. Então, eu vi um vídeo dele que ele está pregando no lugar e ele fala assim. Olha, eu estou convencido de que quando eu estiver diante de Deus, a única coisa que Deus vai querer saber de mim é se eu confiei no amor dEle. O resto não interessa. Caramba! Cara, com certeza tem isso na internet ainda. Cara, quando você tem uma doutrina dessa, cara, que tipo de fruto você vai dar? Tipo, não importa para Deus, Deus não está nem aí, né? Agora, cara, como isso mexe com o amor de Deus, inclusive? Porque, vamos pensar pelo outro lado. Não, Deus me ama, então ele perdoa tudo a presepada que eu faço com a minha esposa, traindo ela. Cara, mas e o lado da esposa? Que Deus de amor e justiça é esse? Que o marido pode fazer o que quiser e Deus não se importa com a justiça? Vamos pensar assim, cara, eu sou pai de duas meninas. Eu amo minhas filhas e se alguém vier abusar delas, eu vou falar, não faça isso. Mas se você fizer, está tudo bem também. Eu vou te perdoar. Cara, que amor é esse? É o amor só por quem abusou e o amor por quem é abusado. Então, o amor de Deus, ele é completo, cara. A justiça de Deus, ela é uma das faces do amor de Deus. O fato de Deus amar implica necessariamente em Deus ser justo também. Agora, você começa a perder todos os parâmetros, né? Então, tipo, poxa, você arrebentou o cara lá que baixou em outro menino na sua igreja? Cara, mas não é só ele que eu tenho que amar. Eu tenho que amar quem foi assediado. Eu tenho que amar quem está exposto ali. Então, é uma conta meio besta, né, cara? Meio religiosa. E eu acho muito interessante, cara, porque você fala tanto... As pessoas tentam pregar um Jesus que só amou. Cara, mas vai lá para as cartas, para as igrejas da Ásia, a partir de Apocalipse 2, falando de Jezabel. Deus fala para o anjo da igreja, eu tenho contra você. Que você tolera a mulher chamada Jezabel. Cara, olha que pesado Jesus falando. Eu estou contra você, porque você tolerou. O que ele está dizendo? Você viu que tinha pecado e você deixou. Ele está dizendo que ela está assediando as pessoas. Ela se desprofetiza, ela ensina falsas doutrinas e enreda essas pessoas sexualmente. E aí Jesus diz, eu estou contra vocês. E ele ainda diz assim, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Mas porque se não se arrependeu do seu pecado, agora eu vou ferir ela. Eu vou matar seus filhos. Eu vou trazer grande aflição para aqueles que se prostituíram com ela. Cara, esse é Jesus. Agora não, Jesus só amou. Mas, cara, o amor, ele fala de proteção, de cuidado. Então, como que eu amo a igreja e eu não zelo por ela de proteger do lobo, cara? Então, é muito simplista, às vezes, o pensamento e você não vê o desdobramento. Então, eu vejo, cara, principalmente o Paulo que traz a doutrina da igreja e como ele coloca essa posição dos presbíteros de guardar a casa. Quando você olha no Antigo Testamento, os anciãos eram aqueles que sentavam nas portas da cidade, da cidade de refúgio, é eles que deixavam as pessoas entrar ou não. O assassino, você lembra disso que fala da cidade de refúgio, que fala do assassino, aquele que matou de propósito ou matou sem querer? Mas o ancião era o cara que ficava na porta. E se o cara entrasse, ele fosse julgado e considerado um assassino, ou seja, aquele voluntário que fez o mal, cara, era o ancião que colocava para fora. No Novo Testamento, o pastor ali vai ser chamado de presbítero. O presbíteros, no grego, é o ancião, é o mesmo papel. Então, você zela pela casa e esse zelo fala de amor. E o zelo, às vezes, é tirar alguém da comunhão. Depois, Paulo vai falar assim, ele fala, olha... Ele fala, eu já falei por carta que vocês devem expulsar fulano de tal do meio de vocês. Ele está falando de alguém que se relacionou sexualmente com a mulher do pai, não a mãe, com certeza, uma madrasta. Ele diz, quando vocês estiverem juntos, façam como se eu estiver aí e expulsem do meio de vocês essa pessoa. E ele diz, eu já entreguei o corpo dele para Satanás para que, de alguma forma, talvez o espírito seja salvo. O que ele quer dizer? Alexandre lá. O mais alto nível de repreensão é a quebra de comunhão. Mas até a quebra de comunhão tem como objetivo fazer a ficha cair para o cara. O que Paulo está dizendo? Vamos tirar esse cara da comunhão, vamos tirar a cobertura. Porque, quando o diabo tocar, talvez ele encontre um lugar de arrependimento e, mesmo arrebentado, ele encontra um lugar de salvação. Agora, quando a gente pega o cara que está com a vida toda errada dentro da igreja, vivendo como ímpio, e se trata esse cara como se estivesse tudo bem, esse cara não encontra um lugar de arrependimento. Então, é muito sério isso. A galera está deliberada. Então, são muitos erros. Cara, uma coisa que eu vejo todos esses anos que me entristece muito o meu coração, principalmente quando a gente vê um período de muitos pastores caindo em adultério, principalmente. Cara, como a gente entende que trata isso? Paulo coloca, tanto para Timóteo como para Tito, as características que um presbítero deve ter. Então, ele fala de 15 características explícitas e uma implícita. Então, ele está dizendo assim, Timóteo e Tito, quando vocês forem estabelecer um presbítero, vocês precisam observar todas essas características. Uma delas é ser marido de uma só mulher. Então, se o cara é presbítero, ele está dizendo, eu cumpro esse pré-requisito. Quando esse cara cai em adultério, cara, ele deixou de ser qualificado. Então, ele precisa ser afastado para ser tratado. Eu lembro de uma situação de um pastor que foi afastado e, cara, indeterminadamente. E era um cara muito querido pela igreja. Ele foi publicamente, confessou seu pecado, falou, adoterei, eu traí minha esposa. Por quê? Porque a gente entende que o cara tem que pedir perdão no nível de influência que ele exerce. Então, a gente dá um exemplo assim. Eu tenho um jovem lá na igreja, ele não mora com os pais, ou seja, não está debaixo da tutela. Ele não tem função nenhuma na igreja. Cara, ele caiu em algum pecado, ele confessa para Deus e confessa para a liderança. O cara é um líder de célula? Ele não pecou, cara, só com essa pessoa que ele caiu. Ele pecou contra a igreja. Ele vai confessar para quem se colocou debaixo da autoridade dele. Cara, ele é um pastor? Ele não pecou? Ele pecou contra a esposa, ele pecou contra os filhos, ele pecou contra a igreja. E o processo de restauração é pedir perdão para todo mundo. Eu falei, não existe adultério sem confissão pública para a esposa que seja perdoado. Por quê? Porque se você sai aqui e você dá um soco na cara do seu vizinho, você não pode vir para Deus e falar, Deus me perdoa, está tudo resolvido. O que você vai ter que fazer? Vai ter que pedir perdão contra quem você pecou. Cara, é a mesma coisa. Então, você tem que pedir perdão para a igreja que você feriu, você pecou contra a igreja, você pecou contra a esposa, você pecou contra os filhos. A confissão de perdão é a confissão de cura, né? Exatamente. Então, cara, aí teve um pastor assim, foi e confessou publicamente a igreja, tudo certinho. E esse cara ficou no banco. Um dia, uma irmãzinha que gostava muito do pastor, chegou assim e falou assim, eu quero entender uma coisa, por que vocês estão castigando o pastor? Como assim castigando? Por que você acha que a gente está castigando ele? Ele já não confessou? Confessou. Vocês não acreditam que ele se arrependeu? Não, a gente acredita que ele se arrependeu. Vocês já não perdoaram ele? Claro que perdoamos ele. Então, espera aí. Então, se ele confessou, ele se arrependeu, ele pediu perdão, a gente perdoou, por que ele não pode mais, por que ele não pode exercer o ministério? Não, você está confundindo as coisas. Ele não está exercendo o ministério, não é por falta de perdão. É porque ele comprometeu o testemunho. Para ele entrar em uma posição de presbítero, ele tinha que ter o testemunho de ser o marido de uma só mulher. Ele não tem mais isso. O testemunho foi comprometido. Então, para ele entrar nesse lugar de volta, o testemunho precisa ser reconstruído. Agora, quanto tempo que leva para restaurar esse testemunho? Cara, isso é restaurado diante da igreja, diante da liderança. Com o tempo, a igreja vai voltar a falar, esse cara é um homem de Deus, ele é o marido de uma só mulher. O dia que o testemunho for restaurado, eu entendo que ele pode voltar a exercer o ministério. Cara, sinceramente, isso é uma coisa de anos. Então, isso é uma coisa, cara, eu já vi acontecer algumas vezes. A comunidade de alcance trata isso de forma muito séria, irrepreensível. E se, nesse caso, a família buscar uma outra igreja? Porque aí ele vai chegar lá uma página em branco, né? A outra igreja pode não saber que ele teve esse problema de aututério. Agora, cara, você tem que ser tratado, eu entendo o primeiro lugar, onde você feriu, né? E outra coisa, mesmo que ele fosse para outro lugar, teria um processo. Se essa igreja lá for séria, primeiro, ela vai querer saber a história dele. E ele vai ter que construir um testemunho. Então, por exemplo, cara, lá, eu tenho hoje, lá na Cornerson, vários pastores sentados lá. O que eu falo para esse cara? Eu falo, cara, você era pastor lá, lá daquele rebanho. Aqui, você precisa construir. Por quê? Porque o Ministério Pastoral não é um título, ele é uma função que vem de um reconhecimento. Então, quando você olha, por exemplo, as exigências de Paulo para Timóteo e para Tito, cara, 14, 15 delas falam de um testemunho. Uma vai falar de uma habilidade que é ser apto para ensinar. Eu não estou desmerecendo ser apto para ensinar, mas todas as outras coisas falam de um testemunho. Isso vai levar a gente a questionar também, né, cara, para o seminário que forma pastores e não teólogos, né, cara? Porque você fica cinco anos, às vezes, trabalhando o cara no apto para ensinar e você não trabalha, às vezes, o caráter, o serviço, né? Então, cara, qualquer igreja séria, eu entendo que vai entender esse processo que o Ministério Pastoral, o reconhecimento firmado no testemunho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Foi, né, meus amigos? É isso aí. Muito bom. Acho que eu tenho uma pergunta para fazer, a última eu vou deixar para fazer com os membros, que ela é bem cabeluda. Eita? Ainda não é a minha. É. Se é cabeluda, não é a minha. Não, ainda está dentro desse contexto e... dentro de... de um dos aspectos desse 15 aí. Mas a galera que está com a gente lá vai entender. Mas, Farley, obrigado. Obrigadaço. Mano, que alegria. Foi demais. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. Sensacional. Curitiba, vamos estar lá juntos em qualquer momento. Vai mesmo sem vergonha. Galera, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Isso aí. Estou uma benção. Farley, esse cara, carga bíblica. E os livros, Farley? Cara, eu tenho... Cadê os livros aqui, ó? Poxa, eu não trouxe os livros. Cara, não vai mais. Errou, cara. Marquei, bobeira. Você vê que o cara é do marketing. Depois você cola aqui. Depois você cola. Quanto livros você tem? Eu tenho três livros meus. O primeiro eu não publico mais, que é o Geração de Adoradores. Por que não? Porque eu falei muito dos desvios que aconteciam naquele contexto ali de 2004, 2005, 6, 7, até, eu vou dizer assim. Então, eu entendo que ele não se encaixa muito para a realidade que a gente vive hoje. Ele era uma mensagem, cara, pontual. Eu venho da área de publicidade. Você tem um ditado em publicidade que diz assim, que quem se apega demais a uma ideia é porque tem poucas. Então, cara, serviu para aquele momento e tudo bem. Então, eu tenho três livros publicados. O Geração de Adoradores é o primeiro. Eu tenho o Marcados pelo Espírito, que fala sobre vida no Espírito, que é ser um homem dirigido pelo Espírito Santo, um homem espiritual. E eu tenho o Valentes pela Verdade, que fala dessa coisa de amar, conhecer e defender as Escrituras. Cara, eu tenho alguns livros prontos para sair, que tem faltado tempo. Mas eu tenho algumas mensagens, tenho algumas coisas quase prontas. Encontra? Encontra na orvalho.com. Você vai encontrar com certeza. Mas encontra também em outros lugares pela internet. Eu estou num processo. Provavelmente, a gente vai estar no caminho para abrir uma editora Valentes pela Verdade. Se Deus quiser, logo a gente vai ter a novidade. E eu publiquei um capítulo de um livro que foi lançado esses dias, da God Books e Thomas Nelson, que se chama Unidade Perfeita. São vários autores. A Carol Basso está lá, o Maurício Zagari. São pastores de várias denominações diferentes falando sobre unidade. É um livro lindo, cara, incrível. E muito bom também. E conta a história daquela situação que aconteceu na... Não sei se foi na sua casa. Foi na minha casa. Na cela. Cara, então, eu estava no final de um curso de jovens um dia e chegou um menino para mim e falou assim... Eu nunca tinha visto ele na igreja. Ele falou, ô, pastor, eu precisava falar com você. Você pode me ouvir um pouquinho? Eu falei, claro. Ele falou, ah, mas você tinha que ouvir um pouquinho a minha história. Eu falei, cara, não tem problema. Eu lembro que eu puxei duas cadeiras e a gente sentou um de frente para o outro. Ele falou, deixa eu te contar a minha história. Ele falou, pastor, eu cresci na igreja Menonita. É uma igreja que eu não sei se tem na região aqui, mas é uma igreja que saiu da Luterana, uma igreja alemã. Ele falou, eu cresci numa igreja Menonita. E quando eu estava na adolescência, ele falou, o estrago foi tão grande que não só o casamento não foi restaurado, os meus pais se separaram, se desviaram, não conseguiram permanecer na igreja. Ele falou, por dois anos, eu e minha irmã, a gente ainda tentou permanecer fiel na fé. Ele falou, mas há dois anos atrás, minha mãe foi morar em Portugal e me chamou para ir morar com ela. Ele falou, pastor, aí quando eu cheguei na Europa, longe dos amigos cristãos, longe do meu pastor, na Europa, ele falou, cara, aí eu me desviei de vez. Eu estava completamente afastado de Deus, mas alguns dias atrás aconteceu uma coisa, cara, muito forte. Isso tudo o cara te contando na sua casa. Não, isso na igreja, no final de um culto. Ele falou, acordei um dia de manhã, estava me vestido sentado na cama, ele falou, cara, há muito tempo, eu não sentia presa de Deus, não ouvia Deus falar comigo. Ele falou, eu não sei te explicar como mais Deus falou comigo. Deus falou para mim assim, se você não voltar para mim agora, você não volta nunca mais. Ele falou, pastor, não sei te explicar, mas foi uma coisa tão forte que me deu um desespero tão grande que eu falei, meu Deus do céu, cara, eu preciso voltar para o Brasil. Ele falou, por quê? Eu sabia que se eu não voltasse para o Brasil, eu não ia conseguir voltar para Jesus. Ele falou, cara, meu desespero foi tão grande que eu corri para minha mãe. Eu falei, mãe, você precisa me ajudar, eu preciso voltar, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir embora. Ele falou, acho que minha mãe viu meu desespero, que era tão grande, ela emprestou uma grana, comprou uma passagem para mim e ele falou, pastor, acabei de desembarcar no Brasil, eu preciso voltar para Jesus. Ele falou, você pode me ajudar? Eu pensei, se todo mundo viesse tão facinho assim, eu falei, cara, claro que eu posso te ajudar. E, cara, a igreja era pequena ainda, a gente acolheu esse menino, levou ele para dentro de casa mesmo, com um grupo que convivia mais com a gente, ele veio e confessou os pecados, passou por um processo de santificação, e, cara, se apaixonou por Jesus de volta. Eram aqueles caras tão intensos assim, tão sedentos, que todo dia ele estava num culto, cara. Não tinha culto na igreja lá, ele ia em outro lugar, mas queria estar na igreja. Ele ajudava já, um ano depois, cara, esse menino estava assim bombando na fé, apaixonado por Deus. O cara, sabe, crescendo, se envolvendo, servindo, ele ajudava a liderar já uma célula na quarta-feira, mas mesmo ajudando a liderar essa célula na quarta-feira, ele ia numa célula que acontecia na minha casa sexta-feira, 11 horas da noite. Fazia uma célula muito para pegar a galera quando sai da faculdade e tal. E, cara, eu lembro que tocou o interfone de casa, eu fui abrir o portão do condomínio, lá era ele, ele estava feliz que ele tinha me dado um abraço, me deu um beijo no rosto e tal, e a gente entrou para a célula. Eu acho que a gente estava umas 18 pessoas em casa, e eu morava, não sei se chama aqui, se chama Sobrado também, um duplex assim, né? E a minha casa era tipo um L, assim, era a sala de jantar aqui, a sala de TV, e eu estava sentado na escada que ia para o andar de cima. Já tinha acabado o período de louvor, tá? Eu estava compartilhando a palavra, ele estava sentado à minha direita. E eu falei alguma coisa, ele fez um comentário, todo mundo riu, e eu me voltei para olhar para quem estava na minha frente, assim, e eu estou falando e eu ouvi um buf! Quando eu olho para o lado, esse menino, cara, ele tinha tombado, assim, só para frente, ele estava sentado num buf, ele tombou de cara no chão. E eu, no impulso, pulei já da escada, cara, estiquei o corpo dele no chão, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na cabeça e começar a orar. Mas assim que eu comecei a orar, eu vi que a boca dele começou a ficar roxa, e a impressão que eu tinha que era a respiração dele estava parando. E na hora eu falei, gente, é sério, chama o SAMU. Alguém ligou para o SAMU, e cara, eu não vi nem como que aconteceu. Quando eu vi, eu estava fazendo massagem cardíaca, e o Eber, que era um discípulo meu, que é missionário na Alemanha hoje, estava fazendo respiração boca a boca. E nisso o SAMU atendeu, deu orientação, se eu não me engano, eram 15 massagens e 3 respirações. E o cara cansa isso, eu lembro que era novembro, estava quente, o cara fica ali, correndo, cara, suor. Só que se eu parasse, eu via que a boca dele começava a roxar de volta, e a impressão que eu tinha é que ele não estava respirando. Você estava fazendo o coração bater ali. É, e eu falei para o Eber, eu falei, cara, a gente não pode parar porque ele não está respirando. E, cara, foram 15 minutos até chegar o SAMU. Quando os caras chegaram, eu lembro que era um paramédico bem alto, se eu não me engano, com dois auxiliares, e esse cara já veio todo com uma parafernália, nunca tinha visto. Ele veio com uma maletinha assim, cara, que tinha uma telinha de LCD, aquele desfibrilador, né? E ele veio, já falou assim, ah, ele bebeu, está acontecendo. Eu falei, não, cara, numa reunião da igreja, que o cara rasgou a camiseta dele, assim, abriu, botou os eletrodos e... Buf! Deu o primeiro choque. Quando deu o primeiro choque, o monitorzinho ligou e fez assim... Pupupupupu! Eu falei, meu Deus, cara, o coração do cara não está batendo nada. Não está batendo mesmo. Aí o médico gritou, adrenalina, adrenalina! Deram para ele duas ampolas de adrenalina, ele aplicou a adrenalina e... Tuf! Choque de volta. Deu o choque de volta. Eu falei, meu Deus, cara. E o médico de volta, adrenalina e respiração, massagem e choque. O cara deu três doses dessas de adrenalina. Me falaram depois, o médico me falou que é o máximo que dá. Cara, e choque e massagem foi passando cinco minutos, seis minutos, oito minutos, dez minutos, doze minutos e nada. Eu saí para fora de casa. Eu lembro que tinha um murinho assim, que dividiu uma casa e da outra. Eu coloquei minha cabeça naquele muro. Cara, eu fiz uma das orações mais intensas da minha vida. Eu falei, Deus, não deixe esse cara morrer aqui. Eu falei, Deus, não assim, não desse jeito. Eu falei, 23 anos, acho que ele tinha. Eu falei, Deus, 23 anos, está apaixonado pelo Senhor. Eu falei, Deus, esse cara, Deus não pode acabar assim, não aqui, não desse jeito. Eu lembro que eu apelei com Deus, falei, Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração. O Senhor sabe que eu oro. Eu falei, mas essa oração aqui você precisa responder. Eu falei, não deixe esse cara morrer assim, não aqui. E eu terminei a oração e entrei para dentro. Quando eu entrei, o médico, cara, na hora que eu entrei, o médico estava em cima do menino. Levantou e falou assim, ó, eu vou parar, porque ele foi a óbito mesmo. Nossa. Cara, e a galera na sala começou a chorar, entrar em desespero. Cara, não sabia nem direito o que eu fazia. Mas dá um negócio. Tinha criança? Tinha, meu, o Caleb tinha seis meses na época. Ah, tá. E, é, acho que não tinha criança maior, assim, só criança pequenininha. E eu lembro, daí, cara, quando a pessoa vai a óbito, o SAMU não leva, você tem que esperar o carro do IML. E esse cara ficou morto no chão da sala da minha casa até três e meia da manhã. Nossa. Cara, quando deu umas duas horas da manhã, acho que o pastor Luciano me ligou, falou, Farley, acabei de saber o que aconteceu, estou chegando de viagem agora. Ele falou, estou indo para aí. Eu morava pertinho da casa dele. Eu falei, pastor, nem venha, porque, cara, nem eu quero ficar em casa. Falei, cara, não quero ficar aqui. Vou esperar chegar o carro do IML e vou dormir lá na casa da minha sogra. Eu falei, só, a gente tem um discípulo lá da manhã, não desmarca, cara, porque eu vou precisar falar com você. O cara, quando o carro do IML chegou, ele não passou no portão do condomínio, tinha cerca elétrica. E o cara desceu e falou, cara, não passa, nós vamos ter que carregar para fora. Eu tive que tirar a manta do sofá da minha casa, botar o cara na manta e carregar o corpo dele. Não tinha uma maquinha, nada? O cara, não tinha. Meu Deus do céu. Ou o cara, sei lá, eu usei a manta, o cara foi com o corpo, com a manta, tudo para dentro do IML. Eu fui dormir na casa da minha sogra. Cara, não consegui dormir a noite inteira, fiquei rolando um lado para o outro. De manhã, só levantei e fui para a casa do pastor Luciano. Para ir para a casa dele, eu passava em frente à minha casa. Cara, quando eu passei em frente ao condomínio, o carro do menino estava estacionado lá até aquela hora. Eu falei, Deus do céu, Deus, o que aconteceu? Isso. Cara, um sentimento muito ruim de alguma coisa errada aconteceu. Eu lembro que eu fui no Luciano. O cara me consolou comigo, falou, o Farley vai passar. Você está lidando com isso da forma certa, você está fazendo o melhor que dá. No final do dia, ele faleceu na sexta para o sábado. Era com o de jovem, sábado eu nem fui, fui no velório dele. Ele foi velado lá na igreja que ele cresceu. Cara, assim que eu botei o pé na igreja Menonita e entrei, alguns meninos do alcance chegaram para mim e falaram assim, pastor, ele te contou o que aconteceu essa semana? Eu falei, não. Eles falaram, mas pastor, ele contou para todo mundo. Falei, gente, eu nem vi ele essa semana. Aí eles contaram que ele tinha falado para todos os amigos que na quarta-feira ele tinha ido num culto no Bola de Neve, lá do pastor Bigardi, amigo nosso. E tinha tido a primeira visão aberta da vida dele. Diz que na hora da adoração ele teve uma espécie de um arrebatamento de espírito e ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco e eles estavam com os braços enganchados. E eles marchavam e cantavam, santo, santo, santo. E cada vez que eles diziam santo, eles iam para mais perto de Jesus. Cara, nessa hora, eu ouvi Deus falar comigo. Deus me dizia assim, ele não estava no lugar errado, não estava na hora errada. Você lembra que exatamente um ano atrás eu disse para ele que se ele não voltasse agora, ele não voltava nunca mais. Então, ele cumpriu o que ele precisava cumprir e, nessa noite, eu simplesmente tirei ele dali. E, cara, aquele sentimento de frustração foi substituído por um sentimento de gratidão muito grande. E eu entendi o que aquele menino teve naquela quarta-feira. Foi um vislumbre daquilo que esperava ele dois dias depois. Caramba, mano! Isso tem que estar nos cortes abertos, né, mano? Nossa! Que história! Uau, cara! Punk, né? Nossa! Meu Deus! Várias pessoas da família dele depois acabaram indo para a igreja por causa do testemunho que ele dava. Falava muito da gente. E, cara, isso foi assim, 15 dias antes da gente ser ordenado no Ministério Pastoral. Nossa! Então, foram algumas provas que vieram assim. Foi uma coisa, com certeza, inesquecível. Caramba, mano! Nós fomos pensar em Bauru. Bauru, né, Juan? Depende da história. É, acho que é Bauru. E aí os pastores da igreja vieram falar com a gente. Falaram, Bruno, ano passado nós estávamos, eles estavam indo para uma festa da igreja numa quinta-feira. Bauru. Uma festa que a igreja fazia na rua, a própria igreja deles, os pastores. A pastora falou para mim assim, falou assim, a minha filha, 16 anos, a gente estava ouvindo a sua música, para onde eu irei. E, quando chegava na parte do eu me despedir dos meus pais, ela falou assim, mãe, eu não entendo. Por que me despedir dos meus pais? Por que? Qual que é a necessidade de despedir dos pais? E ela falou assim, Bruno, eu comecei a ensinar a minha filha. Comecei a falar com ela, olha, filha, e falei para a Melizeu que despediu dos pais, falei sobre isso, falei assim, talvez, filha, o que Deus tenha para a sua vida, talvez em algum momento você tenha que se despedir da gente. Para você cumprir o seu propósito, a gente está te criando para o reino. E aí ela disse que ministrou o coração da filha e ela colocou a música de novo, agora vamos ouvir a música, entendendo. E as duas começaram a chorar no carro, falou, Bruno, eu vi uma presença de Deus tão forte, chorando, chorando, chorando. Aí nós chegamos na festa da igreja, deu uns 15 minutos, minha filha desmaiou na festa. E não tinha quem acordar se ela, ela está levando ao seu hospital, ela não acordava e isso foi na quinta. E na sexta-feira as igrejas da cidade começaram a se unir em oração. E, cara, Bauru, a igreja é muito dividida. Ela mesma falando, talvez uma das cidades mais divididas, as igrejas, os pastores, muita desunião. Verdade. E quando foi no sábado, todo mundo se unindo ainda mais, e pastores da igreja fazendo turno de oração pela nossa filha, e na frente da igreja, quando foi no domingo, nossa filha morreu. Meu Deus, mano. E aí... Aí ela falou assim... Nossa filha tinha uma célula na escola, e... Recém começada a célula dela na escola mesmo, assim, na hora do intervalo. E jovens da escola falaram assim, não pode acabar o que ela começou aqui. E os meninos, tudo recém-convertido, começaram o movimento na escola. Eu falei assim, Bruno, o ano passado nós tínhamos... O ano passado nós tínhamos pouquíssimos jovens aqui na igreja, jovens e adolescentes até o ano passado. E olha que hoje esses 1.500 jovens que estão aqui não são de outras igrejas, porque veio para a inscrição de vocês. São jovens da nossa igreja. E foi o fruto que começou na escola, depois da minha filha. Caramba, mano. Nossa, mano, acabou. Aí ela falou assim, cara, queria que você orasse para a gente e tal. Porque, nossa, assim, foi a coisa mais forte que houve. Você sabe que Eclesiastes, cara, vai falar que a casa de luto é melhor do que a casa de festa. Por quê? Porque o luto, cara, faz a gente lembrar que a gente não vai viver para sempre. E lembrar que a gente não vai viver para sempre faz a gente dar importância para as coisas certas. Obrigado. Por subir o clima. Não vamos conseguir nem jantar, né? Caramba, mano. Mano, que crise que deu. Mas faz mesmo, cara. A gente repensar mesmo. Tem que ter crise mesmo. Tem jeito. Viver mesmo, né, cara? É. Aproveitar a família, o tempo com Deus, aproveitar. É isso. A gente sabe que vai continuar, mas é outra história daí, né? Para quem vai, é um piscar de óleo. Para quem fica, dura. É, porque a gente, cara, eu falo para a Natália, nós vamos dar conta do que aconteceu aqui. Então, há importância em tudo que acontece aqui, enquanto nós estivemos aqui. Quando esse dia terminar, todos nós aqui vamos ter um dia a menos para cumprir todo o propósito de Deus na nossa vida. A gente, na eternidade, a gente vai poder adorar o Senhor, estar com Ele. Agora, a oportunidade de construir algo para Ele, Apocalipse 12, se eu não me engano, vai dizer que... Vai dizer bem-aventurados os santos, porque as suas obras o seguem. Essa vida é muito curta, mas é nela, cara, que a gente tem a oportunidade de construir coisas que são para a eternidade. Nossa. Obrigado. De mais, gente, para os membros, a gente vai fazer... Eu vou pedir para você contar bem resumidão, assim, seguir dentro desse assunto aqui das 15 características do presbítero. Não estou fazendo apologia é pecado, não, gente. Só quero saber, bíblicamente, o que você pensa a respeito. Porque você falou sobre a conduta dada ali para a pessoa que caiar do tele, porque deixa de ser marido e mulher só. Só que no mesmo texto fala para não ser dado ao vinho, né? O Brunão complicou aí. Puxou, hein? Um pouquinho, mas... Só para os membros, bebê. Tamo junto, galera. Mas quem que é os membros? Mas você nem falou nada. Fala aí quem que é os membros. Conta aí. Ó, você quer saber essas respostas? Que seja membro desse canal. O membro, ele fica sabendo das polêmicas que o Brunão está puxando. O membro tem um grupo do Telegram para a gente trocar ideias, se conhecer. Se o Farlo tivesse trazido o livro, ia ter sorteio, mas vai ficar para a próxima. O membro... O que mais? Eu mando os livros depois aí. Ah lá, ó. Então vai ter sorteio. O membro ajuda esse canal financeiramente a gente continuar levando essa mensagem para todo mundo. Então, seja membro, porque além de tudo isso, todo membro é muito mais bonito que as outras pessoas. Todos, todos. Com certeza. É, automaticamente. Você fica mais bonito se tornando membro. Então, do lado do Inscreva-se, tem aí o Seja Membro. Então, para você que é membro, vai continuar. E muitos... Os celulares não têm opção, tem que ser pelo computador. É, alguns telefones não ficam ali do lado do Inscreva-se. E muito obrigado, Missy Videomaker. Muito obrigado a Playmix. Quase que fugiu o nome. Se você está precisando de câmeras e lentes, equipamentos para vídeo, Missy Videomaker tem equipamentos maravilhosos. Eles têm um sistema de aluguel, três câmeras e mesa de corte com instalação, suporte e tudo o que você precisa a partir de R$1.500. Então, se você está sem o tutu para investir... E aí, eu queria falar o quê? Ah, comprei a câmera. Está tudo top. Só que não está do jeito que precisa estar. Não está com aquela imagem bonita que a poema tem na transmissão. O que eu faço? Aí, meu bebê, você vai ligar para a Playmix, para o T-Link. Ou se você quer gravar um clipe, um DVD. Aí já é outra parada. Mas a Playmix tem esse esquema que eles vão te dar uma mentoria e vão aí deixar a live da sua igreja maravilhosa. A Playmix fez o quê? DVD do Dia do Trono, DVD do Oficina G3, Gabriel Guedes... Do Zeca Pagodinho, irmão. Da Ludmilla. É verdade. Fala aí, galera, que vocês tramparam já. Grupo Sereno? Quê? Grupo Sereno, não sei quem é. Dá um resfriado do Sereno. Mas é isso, a Playmix sabe o que eles estão fazendo. Então, se você está precisando de auxílio, ou se você tem... Cara, quero gravar um DVD. Playmix, está aqui na descrição o contato dos dois. Beijo. É isso. Beijos. Obrigado, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.